Porque eu estou estruturando um artigo, eu pretendo publicá-lo numa revista internacional, em virtude da maior divulgação, mas também pretendo apresentá-lo em português em diferentes plataformas. E, caso todos autorizem, depois eu comunico formalmente a todos, etc., etc., eu coloquei algumas perguntas para nós começarmos aqui o nosso diálogo, para que eu possa, de posse dessas ponderações de vocês, colocar algumas questões para a parte introdutória desse artigo que eu pretendo finalizá-lo ainda esse ano. Porque eu adoro muito esses temas, são temas, ao meu ver, transversais, uma exigência do Ministério da Educação, nós precisamos tratar os temas transversais em todos os momentos da nossa formação, inclusive, conforme a nova BMCC, que já aponto, ela não traz nenhuma novidade com relação ao tema sexualidade, inclusive, ao meu sentir, apresenta, é um certo retrocesso, perto do que nós tínhamos, né? Mas eu acredito que nós precisamos de informações e que essas informações, elas possam ser acessadas por todos, de forma que a gente consiga construir o processo ensino-aprendizagem com informações corretas, né? Porque eu percebo que, além do binário, além de muitas considerações que nós levantaremos aqui, as informações que estão sendo repassadas, elas estão incorretas, né? Até alguns anos atrás, quando eu iniciei na docência, há 13 anos, eu apontava que elas estavam desatualizadas. Mas hoje, sem sombra de dúvida, elas estão incorretas e nós trataremos disso aqui, tá bom? Bem, sim, pode, por favor. Então, nesse sentido, elas estarem incorretas, porque, assim, eu percebo que, quando eu estava estudando as questões de sexo biológico, né? E até mesmo da identidade de gênero, eu encontrava alguns materiais que não batia, que a gente tinha, não só no livro didático, né? Mas discutido até em cursos de graduação, que faltava material, né? Mas hoje em dia, assim, eu comecei a fazer essa revisão de estudo e tudo mais, mas nos lugares que eu faço revisão, são lugares que trabalham com a questão, assim, deficitária, de certa forma, que é o que eu estudei há anos atrás, mas não teve nenhum retrocesso, que são aulas de cursinho, né? É aquele de sempre, né? O que, assim, que retrocedeu? Antes de você começar, o que retrocedeu nesse momento, assim, de chegar ao ponto de elas estarem erradas, assim? Tiraram informações, acrescentaram informações que não têm evidência científica, como que é isso? Acho que é interessante a gente saber disso, sabe? Porque até pra gente se munir de argumentos contra esse processo que está acontecendo, né? Porque a gente vê muito isso dessa... tem uma ideologia isso. Eles falam tanto de ideologia, mas falar que só existe XXY, um homem e mulher é uma ideologia, sabe? Mas eu gostaria de lembrar que existe toda uma complexidade, né? A formação do sexo biológico, assim, e vários genes, como você trouxe em várias outras ocasiões também que eu participei junto, né? Que são vários genes que são relacionados com a distinção, né? A diferenciação do sexo biológico binário ali, que dá várias condições no meio. Você poderia falar um pouco disso antes de entrar? Fiquei curiosa, na verdade. Sim, isso também eu queria apontar aqui pra vocês. A Dione mencionou que as perguntas ficariam pro final. Eu acredito, pra tornar aqui o nosso processo mais dinâmico, que vocês podem fazer as intervenções, ou via chat, eu estou com o chat aqui aberto, ou pelo microfone, a qualquer momento que vocês desejarem pra nós dialogarmos, tá? Eu prefiro que essas ponderações sejam feitas durante, porque elas tornam o debate muito rico. Mesmo que eu não consiga terminar tudo, e olha que eu vou me restringir aqui hoje a sexo biológico. Não vou falar da transexualidade, não vou falar disso, mas se vocês quiserem fazer algumas perguntas e ponderações, nós discutiremos. E até o material que eu vou enviar pra vocês, que eu enviarei, tem essas informações, esses dados. Então, podem interromper, que eu não me importo, eu inclusive acho muito bom. Bem, respondendo a sua pergunta, Dione, existem várias colocações que já são consideradas incorretas há muito tempo, tá? Você apontar, por exemplo, que o sexo biológico, ele é, vou utilizar o termo que eles utilizam, determinado. Eu não falo dessa forma mais, eu falo a diversificação, a morfogênese do sexo biológico, né? Ela está relacionada aos cromossomos sexuais. Nós já sabemos há uma pá de tempo, né? Que existem genes localizados em cromossomos autossômicos, que também desempenham esse papel. Então, essa informação, ela está incorreta. A recíproca também é verdadeira. É falada assim, o cromossomo X, vou mostrar pra vocês esse absurdo. O cromossomo X é um cromossomo feminino. Aí eu penso assim, nossa, então eu sou metade fêmea, metade macho, né? E também eu apontar que no cromossomo X ocorrem apenas, com esse, apenas, genes relacionados com o dimorfismo sexual, a diferenciação sexual. Isso está absurdamente incorreto. No cromossomo X, há mais de 3 mil genes. E muitos desses genes estão relacionados com outros traços, com outras características. E é um tanto quanto absurdo ouvir essa frase, sendo que a gente discute muito no ensino médio, daltonismo e hemofilia. E apontam a localização desses genes no cromossomo X. Daltonismo e hemofilia não têm relação com o sexo biológico. Algumas outras características têm, sim, correlação com o sexo biológico. Que a gente chama de predisposição, de tendência, né? Por exemplo, existe um maior número de casos de comportamento suicida, que é uma característica em machos. Uma maior proporção de autistas em XY, né? Então, existem algumas correlações que vêm sendo apontadas e relações com o sexo biológico. Que vai para muito além dos cromossomos sexuais. Outra ponderação também que é incorreta. Nós simplificarmos o sexo biológico apenas em relação aos genitais. E assim definirmos, né? Macho, fêmea e intersexo. Nós já sabemos há muito tempo, né? Que fatores endógenos, que são os nossos hormônios esteroides, influenciam numa série de outras características. No nosso desenvolvimento ósseo, muscular, na nossa personalidade, né? Etc, etc. Então, existem outros traços, outras características e fenótipos que nós também associamos ao sexo biológico. Não apenas os genitais, né? Os órgãos genitais internos e externos. Então, essas colocações, elas são colocações incorretas há muito tempo, né? E outras tantas, elas estão consideravelmente desatualizadas. Então, hoje, nós não falamos mais em cromossomo masculino, em cromossomo feminino, né? Hoje não. Há muito tempo já nós falamos assim. Nós falamos em cromossomos X e Y. E acabou. Isso para a nossa espécie e todas as outras... Todas não, né? Várias outras espécies de mamíferos. Porque nem todo mundo é X e Y, né? Nem todo mundo tem apenas um par de cromossomo sexual. Então, no X, há muito mais do que é necessário para a expressão do meu sexo biológico. Né? E é muito interessante isso, porque durante o desenvolvimento das pessoas XX, vou falar dessa forma, ocorre uma série de mudanças em um dos cromossomos X, que todo mundo estuda o corpúsculo de barra, o corpúsculo de barra, o corpúsculo de barra, né? Boa parte de um dos cromossomos X, ela é, em grande parte, inativada. Certo? E também, isso também a gente percebe em pessoas XX, né? Ok? E aí, visto isso, nós temos um balanço com relação à expressão dos nossos genes. Influencia muito nos nossos fenótipos. Então, os cromossomos sexuais, eles são muito além da expressão do nosso sexo biológico. E o contrário também é verdade. O nosso sexo biológico é muito mais do que os nossos cromossomos sexuais. Há muita coisa aí, há muito mais entre o céu e a terra do que, imagina, a nossa vã ciência que está sendo divulgada nos espaços formais de ensino. Sim, Samy, por favor. Então, eu tenho uma dúvida. Nós da Abraia, a gente luta pela descaracterização do gênero feminino e masculino, né? E eu tenho uma dúvida em relação a isso. Como a criança, como foi o meu caso, por exemplo, e eu não tinha desenvolvido para a medicina a genitália ambígua, né? Então, eles me consideraram de um tal gênero, né? Sexo. E como é que funcionaria essas questões? Porque a gente não sabe no nascimento a diversidade de cromossomos, enfim, a diversidade de possibilidades de intersexualidade. Como é que é a pergunta? Desculpa, falha um pouquinho. Pergunta como seria nessa questão de autodeterminação, autodeterminação da medicina em questão do sexo. Por exemplo, terceiro sexo, um, dois sexos. Ah, sim. Então, na medicina, eles utilizam, e também isso acontece na biologia, né? Eu sou biólogo com formação na área de genética. Então, na biologia, assim como na genética, para que nós possamos conduzir um estudo, nós discriminamos. Eu vou utilizar essa palavra porque, para a gente, ela não tem apenas um teor pejorativo, né? Discriminar é categorizar os indivíduos, certo? De acordo com algum critério ou alguns critérios. Isso quando nós estudamos sexo biológico, os transtornos de personalidade, né? Por exemplo, depressão, ansiedade, peso corporal, né? Cor de pele e assim vai. Então, nós categorizamos os indivíduos. Nós devemos definir parâmetros. Aí, há muito conflito, há muito debate. Nem todos concordam com todos os parâmetros que são utilizados nesse contexto. Então, acaba que é inevitável, né? Nós colocamos numa mesma categoria, num mesmo fenótipo, indivíduos que podem ser muito distintos, né? Ou apresentar ali uma série de diferenças com relação à própria anatomia, vamos dizer assim, que seria o aspecto mais visual, né? E isso acontece também em machos e em fêmeas. Igual, quando me informaram recentemente, né? Que aumentaram, que perceberam a diversidade intersexo, eu fiquei muito feliz. Mas eu falei assim, isso não é uma novidade para mim, eu já imaginava, porque ela ocorre entre machos e elas ocorrem entre fêmeas. Vou dar um exemplo bem claro, igual eu faço em aula. Se você pegar os genitais, os indivíduos machos, eles são iguais? Não existe uma diversidade absurda, né? De morfologia, vou falar só da morfologia. De anatomia, a diversidade é muito grande. Eu lembro quando eu fiz anatomia humana como optativa, a professora, ela apontou cinco tipos de imens. Eu acredito que hoje essa informação esteja consideravelmente desatualizada. Então, entre o binário, vamos, né? Entre macho e fêmea, já existe uma diversidade enorme. E muitos estudos vêm sendo conduzidos para compreender as causas dessa diversidade e as consequências dessa diversidade também. Então, a gente acaba, muitas vezes, colocando assim, sexo biológico, macho, intersexo e fêmea. Mas eu tenho que ter ideia que existem subtipos de macho. Existem subtipos de intersexo. Existem subtipos de fêmeas. Que é o que a gente chama de subfenótipos, né? Alguns autores chamam de subtipos. É até fácil encontrar isso. Por exemplo, quando eu estou dando aula de transtornos, os cinco domínios da personalidade, estou lá no neuroticismo, depressão. Aí eu falo assim, vocês vão entrar no site do Ministério da Saúde, tem os subtipos todos lá. e os conceitos, o que caracteriza cada um deles. E isso nós vamos percebendo e apontando, descrevendo literalmente cada fenótipo de acordo com o avanço dos estudos. Qual que é o problema aí? A comunidade intersexo, assim como outras tantas, são consideravelmente invisibilizadas. Vocês têm ciência disso, muitos aqui têm ciência disso, muito melhor do que eu. E muitas das vezes, as intervenções que são feitas, elas não levam em consideração uma série de aspectos, desde o síndrome do indivíduo, que sofre a intervenção, até questões clínicas, literalmente. Eu posso fazer aquela intervenção naquele indivíduo, mesmo que ele queira? Eu quero fazer essa intervenção. Cheguei na equipe de saúde, eu quero fazer. Eu tenho, ao meu sentir, que perceber aquele indivíduo do seu genoma até a sua fisiologia e apontar para ele se aquilo é adequado ou não. E quais são as consequências daquele procedimento a que ele pretende se inserir. Então, o que acontece? A gente tem várias diversidades invisibilizadas. Poucos estudos envolvem esses indivíduos e eles precisam ser investigados, como todos os outros, de forma que a gente tenha mais informações e assim a gente consiga perceber a diversidade. Isso é a primeira coisa. O quanto é diverso? Talvez a gente nunca chegará a um número pronto. Espero que não chegue mesmo. Quais são as causas dessa diversidade? E quais são as consequências? E as consequências do ponto de vista social, do ponto de vista biológico, do ponto de vista clínico, etc. Então, é carência de informações mesmo. Para vocês terem uma ideia, artigos publicados sobre a transexualidade e esses trabalhos também envolvem o CIS. Eles são quatro no mundo. Quatro ou cinco. E muitas das vezes as pessoas me perguntam Ah, well, eu tenho que respeitar e ponto. Eu falei assim, não, senhor. Essas pessoas são submetidas a alguns procedimentos. Eu tenho que compreender a biologia dessas pessoas para informar a todos e que essas pessoas e toda a equipe que assiste essas pessoas tenham posse de informações que possam conduzir o melhor procedimento. Eu não consigo acabar com o preconceito sem informação. Eu não consigo acabar com a violência sem informação. Eu tenho pessoas, amigas, que são mulheres trans, amigos que são homens trans. Eu tenho amigas que são intersexo. E o que é dito para essas pessoas é que a família é amaldiçoada. E isso não é uma colocação única e exclusiva da nossa diversidade. Próximo à casa da minha mãe, existe uma família onde ocorreram dois suicídios. Isso passa pela ideação, pela tentativa, até chegar ao suicídio. E outros indivíduos com depressão aguda. O que se comenta, em boa parte das pessoas que têm ciência disso, é que a família é amaldiçoada. Então, nós temos que ter informações de qualidade. Essas informações não são definitivas, é óbvio, claro, assim como para tudo. E informar as pessoas de forma que a gente consiga. Mais políticas públicas, mais direitos, etc. Sim? Seria errado a determinação de sexo ao nascer, como macho, fêmea e intersexo? No caso, tipo, essas questões também por leis e algo do gênero? Então, de acordo com as normativas, deve-se ser determinado o sexo. E, recentemente, inclusive, eu percebi, a Thais publicou, se não me engano, no Instagram, os primeiros passos acerca do apontamento intersexo, na certidão de nascimento. Tem todo um debate jurídico em cima. Inclusive, a Abrae comenta muito esses encontros, essas trocas. Eu sei também que está no CNJ, se não me engano, os primeiros debates com, inclusive, a Xexiquérrim. A Xexiquérrim, superdivuguei, porque é muito importante. E a gente percebe o quanto as pessoas são leigas, o quanto nós somos leigos acerca da nossa própria diversidade. Bom, eu acredito que o pior aí seja o fator cultural. eu perguntei recentemente no meu Instagram. Quando você percebe uma pessoa grávida, quase que eu falei pranha, porque eu amo muito o Nordeste, lá só fala pranha, e eu tenho muitos amigos nesse veterinário. Quando você vê uma pessoa grávida, o que você pergunta? Qual é o sexo do bebê? é menina? A gente nem pergunta qual é o sexo do bebê. Pergunta se é menina ou menina. E isso é fortalecido culturalmente e no espaço escolar. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês aprendam na disciplina de ciências, na disciplina de biologia, a calcular qual a probabilidade de ser menina ou menina. E a preocupação não é biológica. A preocupação aí é matemática. Não é biológica. é uma atividade, é um exercício pra aprender pra ação, proporção, aritmética. Não tem nada de biologia nisso. É menino ou menina? E a preocupação às vezes é assim. Você escreveu qual é a probabilidade de ser filho, mas você está querendo dizer filho ou menino ou filho serve pra menino ou menina? Pensa em pleno século 21, 2021, numa disciplina de ciências, de biologia, de genética, a preocupação do discente é se a palavra filho significa menina ou se a palavra filho significa menino ou menina. É isso que acontece, gente. Majoritariamente nas instituições públicas do país. Eu investiguei, é desse jeito que é ministrado. O intersexo não é considerado. Eu coloquei no meu Instagram. Nasceu intersexo. o que é? Azar. Não houve erros durante o cuidado da mãe durante a gestação, porque existe muita culpabilização da mãe também. Coloquei assim, nada porque o bebê será submetido a uma cirurgia, aí ele encaixa. E a gente aprende, assim, se você falar qual a probabilidade de nascer menino, todo mundo, 50%. e de nascer menino, 50%. Portanto, a probabilidade de ser intersexo é zero. É zero. Quem é intersexo nasceu como? Você não tem explicação. Aí a única coisa que fazem, quando fazem, é fazer um recorte muito pontual, assim, lá no conteúdo de alterações cromossômicas, numéricas e estruturais, falando de aneuploidia. Só. mas continuamos fixamente com a ideia, 50% menino e menina. Eu falo claramente, muitas das vezes, a forma com a qual nós abordamos o conteúdo fortalece o discurso de meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Quando esse discurso surgiu, é óbvio que ele foi revoltante, é óbvio uma série de coisas, mas eles sabem exatamente como fazer. Porque eles sabem as nossas falhas. E a gente não poderia ter essa abordagem de jeito nenhum. O que eu falo? A gente pega a diversidade biológica, que é linda, eu não vou nem falar da cultural, social biológica. Nós temos lá o mais simples, macho, intersexo e fêmea. Eu peguei o intersexo e joguei fora. Ou seja, eu numa disciplina que trata da diversidade das aulas e das consequências, eu excluí uma. E pronto. excluí. E não vou falar sobre ela, exceto quando houver assim, o meu sonho é ter um indivíduo intersexo na sala de aula e levantar a mão e falar assim, prof, como que eu nasci então? Eu sou doido para isso acontecer, sabe? Sou doido para isso acontecer, porque isso vai mudar a nossa perspectiva. Não é assim que as coisas acontecem, sabe? Então, o pior aí de tudo é o cultural, considerando a sua pergunta, sabe? Até para a gente, até eu me policio, quando eu vejo uma pessoa, um casal, né, grávida, eu evito de perguntar se é menina ou menina, sabe? Assim, não pergunto, porque eu sei que podem surgir outras diversidades a partir desse cruzamento, entendeu? Mas, eu acredito que a gente precisa, sim, de algum parâmetro, até porque, talvez, algumas intervenções, elas precisam ser feitas do ponto de vista clínico, né? E isso precisa ser dialogado muito com a equipe de saúde, que muitas das vezes não têm ideia da diversidade que está ali surgindo ou que já se percebe no acompanhamento, né, no pré-natal e também com os pais, tá? Eu acredito que sim, mas nós devemos ampliar as nossas perspectivas. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês, posso? O que eu estruturei e temos também alguns videozinhos que eu utilizo quando aparecer e vocês me informam, por favor. Sim, Tione, pode perguntar. Então, a dúvida que eu tenho é aquela que eu comentei agora há pouco ali no chat, né, que o meu pai é daltônico, né, e tipo, e eu não sou daltônica, daí, é, eu fico pensando, mas por quê? Por quê? É porque o daltonismo tem a ver, tem relação com as nossas perspectivas, né, da percepção das coisas. E é uma, é um fenótipo que não é apenas influenciado pelo gene que está localizado nos cromossomos sexuais, no cromossomo X, na verdade. Existem espectros do daltonismo, eu, por exemplo, sou daltônico, mas eu não sou aquele daltônico clássico, né, do verde, vermelho, enfim. E a minha variação genética, né, o meu alelo mutante, ele é do cromossomo 12, e não do cromossomo X. Então, pode ser isso, pode ser que, no caso dele, o espectro do daltonismo dele tenha relação com a forma alélica mutante presente no cromossomo 12. E, além disso, Dione, tem outra questão também que eu vou até condenar com vocês abaixo. Qual é o seu cariótipo? Desculpa a pergunta. Então, é muito doido isso, sabe, porque eu fiz exame, deu o quê? Um dos exames que eu fiz deu o que era XY com XXY, né? Daí, no último que eu fiz, apareceu célula XX, uma célula XX. então, eu não sei, de verdade, assim, eu sei que tem mosaicismo, mas... É, você é um verdadeiro mosaico, eu tenho uma amiga, né, identidade de gênero, mulher, né? Ela é X0, XXX, e ela só percebeu, né, o, essa variação entre as células quando ela entrou, teve interesse de ter filhos, ela passou por três abortos sucessivos e o médico sugeriu o exame genético. Ela percebeu essa variação, os pais também fizeram o exame genético e, cariotipicamente, o pai é XY e a mãe é XX. Então, provavelmente, essa variação se deu no início do desenvolvimento dela, nas primeiras divisões celulares, ali, né? E aí, o que que nós teremos? Aí que é o interessante que nós temos que sair dos cromossomos sexuais. Eles são importantes? São. Muito importantes, né? Muito, 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 muito. Haja visto que o nosso cromossomo X é consideravelmente conservado com relação a outras espécies de mamíferos e o X também. entretanto, se você não parte pro gene, você não consegue compreender essa variação, certo? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar aqui o gene, deixa eu ver um aqui bem, bem famoso, mas bem famoso, o gene FOT. O gene FOT é um gene que tem relação com o peso corporal. É um gene que está localizado no nosso cromossomo 22. Eu não estou enganado, 22. Bem, nós, né, aqui possivelmente apresentamos dois cromossomos 22, correto? Né? Dois cromossomos 22. Mas nós somos fenotipicamente distintos, porque, provavelmente, nós apresentamos genótipo diferente para esse gene. Vou utilizar aqui o que todo mundo utiliza no ensino médio. Nós podemos ter aqui indivíduos Fzão, Fzão, indivíduos Fzão, Fzinho, e Fzinho, Fzinho. Então, nós somos genotipicamente diferentes. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma pessoa XXX, né, ela pode ser diferente de outra pessoa XXX, porque essa que tem três cromossomos X, ela é Azão, Azão, Azão. Essa outra que tem três cromossomos X, ela pode ser Azão, Azinho, Azinho. Isso eu chamo de efeito de dose. Eu tenho mais cópias aqui do genes localizados no X, né, e aqui também. Só que os alelos são diferentes. Por isso que nós temos uma diversidade muito grande. Esse é um dos motivos, aliás. né, pessoas X, zero, elas são distintas, porque elas possuem genótipo diferente, para além da presença de um único cromossomo sexual. E dessa forma, para todos os nossos outros cromossomos. Quando ocorre esses mosaicos, né, essa diversidade de carióticos que nós falamos, né, em diferentes células, isso significa que ocorreram erros de disjunção que nós falamos, né, durante a anáfase. Os cromossomos, as cromátides irmãs, não segregaram para polos opostos, ok? E isso leva a essa variação, e que pode ser distinta, levar a expressões diferentes em diferentes células. Tá? Então, essa diversidade ocorre. Possivelmente, você tem uma proporção de células X, zero, né? muito baixa e ela não foi percebida nos primeiros exames. Não, é XX. XX, né? É muito baixa e ela não foi percebida nos primeiros exames. E, além disso, também, esse exame foi feito com sangue periférico? Foi. Isso. Então, no sangue periférico, nós temos uma renovação celular intensa, né? Então, são células que surgem a partir de células primordiais na medula, né? Em algumas regiões, em alguns órgãos. Então, elas estão sempre se dividindo. Então, essa diversidade pode ocorrer. É aquilo que eu falo. Eu fui um zigoto, assim como todos nós aqui, que é aquela célula oriunda da fusão das células reprodutivas. Só que mutações, mudanças, alterações cromossômicas podem ocorrer ao longo do desenvolvimento, do meu desenvolvimento, né? Então, pode ser que células que estão aqui no meu dedo sejam diferentes ou tenha alguma célula diferente desse outro dedo nessa outra mão. É por isso que muitos falam que o termo gêmeos idênticos não é de bom tom. Porque eles são provenientes de um único evento reprodutivo. Ok. Mas quando você fala idêntico, quer dizer que eles são geneticamente iguais para todos os gêmeos, 25 mil gêmeos, e eles seguiram rotas de desenvolvimento diferentes. Então, podem ter ocorrido mutações aqui que não ocorreram nesse outro indivíduo. Tanto é assim que os alemães chiquérrimos desenvolveram tecnologias para conseguir diferenciar gêmeos monozigóticos. Porque muitas das vezes, aliás, muitas não, em alguns casos, um desses indivíduos estão envolvidos em crimes caracterizados por violência sexual. Aí você consegue perceber qual deles cometeu crime em virtude das pequenas mudanças ou variações genéticas entre eles. São muito semelhantes? Sim, mas podem ser distintos. É por isso que na biologia nós falamos em nato, hereditário e genético. Existem diferenças entre os três termos. Genético é quando nós falamos que um determinado fenótipo, uma determinada característica, tem influência de fatores genéticos. E atualmente epigenéticos também. Se vocês não entenderem algum termo, vocês me perguntam. Genético tem a ver com a nossa molécula de DNA. genético. Então, isso é de origem genética. Hereditário é quando você herda dos seus progenitores, dos seus ancestrais. Por exemplo, eu herdei essa cor de pele dos meus ancestrais. Eu herdei essa cor de olho dos meus ancestrais. Isso é hereditário. E existe o termo inato, é nascer com. algumas características, alguns fenótipos são inatos. O sexo biológico é um deles. Nós já nascemos com o sexo biológico diferenciado. Ele sofre mudanças ao longo do nosso desenvolvimento? Sim, sofre mudanças. Aumento, crescimento de desenvolvimento e uma série de mudanças. Mas, nós já conseguimos definir aquele indivíduo a partir do momento que ele nasce. Ou até antes do nascimento. Então, nós temos essas diferenças. Sim, Sami? Então, eu tenho uma dúvida. Até que idade essas variações podem acontecer? Ih! Quer um exemplo? Uhum. Autismo, já ouviu falar? Claro. Sim? você consegue perceber um indivíduo autista com quantos anos de idade? Três anos de idade. Ou isso. Vou te dar um outro exemplo também de fenótipo que tem muito a ver com o cognitivo e com a personalidade. Alzheimer. A partir de quantos anos? 50, 40, depende. Quando é Alzheimer precoce, 40. Então, essas variações... Ah, prazer, a tarde, variações, elas podem ocorrer ao longo de todo o nosso desenvolvimento. E também, alguns fenótipos, eles se expressam, eu estou falando em média, nem sempre é assim. Existem fenótipos que se expressam ao nascer, a gente já percebe a expressão daquele fenótipo, às vezes, antes do nascimento, você já consegue pelas tecnologias disponíveis hoje, e alguns, eles se expressam ao longo do desenvolvimento do indivíduo. Alguns tumores, por exemplo, Alzheimer, esquizofrenia, comportamento suicida, existem alguns, alguns fenótipos que eles se expressam ao longo do desenvolvimento. O crescimento de pelos, né, e outros, outros tantos. Tá? Mas as variações, elas podem ocorrer ao longo de todo do nosso desenvolvimento. Até por isso, existem algumas estratégias que nós adotamos para prevenir essas variações. Por exemplo, todo mundo aqui, eu acredito, que já ouviu a recomendação de usar protetor solar. isso não é apenas para prevenir o envelhecimento, é para prevenir alterações no nosso genoma, danos no nosso DNA, que podem ocasionar um tumor, por exemplo. Se isso acontece, esse tumor que se desenvolve é genético? É. É genético. Ele foi herdado? Não. Né? Ele é inato? Também não. ele se expressou ao longo do desenvolvimento do indivíduo. Então, existem essas ponderações que nós precisamos fazer. Mas, fato é que, para algumas características, para alguns fenótipos, a partir do momento que você percebe aquele fenótipo nos descendentes ou nos progenitores, você já consegue apontar um limiar de predisposição, uma predisposição. Então, características intersexuais podem aparecer depois da idade adulta? Você fala um fenótipo intersexo? É. Não. Nasce. É inato. Ok? Só que a intersexualidade, assim como macho e fêmea, nós temos a expressão anatômica dos órgãos genitais. E aí, você consegue perceber uma série de aspectos do genital, interno, externo, enfim, e aí você já aponta ali a categoria macho, fêmea e intersexo. Só que, ao longo do desenvolvimento, uma série de questões, uma série de características são influenciadas. Por exemplo, muitas das nossas características são influenciadas pelos hormônios esteroides. E a taxa de produção dos hormônios esteroides varia de indivíduo para indivíduo, varia de acordo com o desenvolvimento. Tanto é isso que nós conseguimos perceber claramente a mudança da fase infantil final para a adolescência inicial. Então, tem uma série de questões que acontecem em virtude da rota de produção dos hormônios esteroides que tem muito a ver com o sexo biológico de cada indivíduo. Então, mudanças, elas ocorrem ao longo do desenvolvimento. Obrigada. De nada. Vamos lá, turma, para nós interagirmos mais um pouquinho. Por que que vocês são pessoas curiosas com relação ao sexo biológico? Por que que o sexo biológico chama a atenção de vocês? Eu vou responder por mim, eu sou uma paciente de sexo. Para mim, é mais para entender a questão da diversidade que a gente encontra nessa temática, sabe? Porque, assim, se você faz recortes, outros recortes, faz um recorte na identidade de gênero, na expressão de gênero, na orientação afetivo-sexual, ou se você faz recortes, por exemplo, do fenótipo da cor, se você faz fenótipo dos olhos, do cabelo, a gente consegue entender que existe uma pluralidade de cortes, de existências, de identidades, de expressões, de cores, e quando a gente fala de sexo, parece que as pessoas fingem que não existe, porque o mesmo que se aplica para tudo isso, que são genes relacionados, as pessoas fingem que não existe para a sexualidade, no caso, o sexo, né? Eu tenho essa curiosidade, há tempos, eu sempre me dedico a ler bastante sobre, assim, tento, na verdade, justamente para poder entender essa complexidade, porque não é possível que as pessoas não vejam o quanto o sexo biológico também é diverso, como todas as outras características, né? Exatamente, inclusive tem uma pesquisadora norte-americana que aponta isso, né? O sexo biológico tratado na biologia, ele tende a essa construção do binário, certo? Como eu já exemplifiquei aqui, excluindo uma das diversidades, né? Que é a diversidade intersexo, e ignorando, inclusive, a diversidade que existe, mesmo em se pensando no binário, né? Que é o macho e fêmea. Então, somos muito diversos, muito diversos, e aqui, a gente precisa deixar muito claro que a biologia, já há um bom tempo, ela não aceita o determinismo, que é exatamente o exemplo que eu falei para vocês. qual a probabilidade de você ter um menino? Todo mundo aqui, antes do nosso diálogo, até mesmo esquecendo do seu fenótipo, ia falar assim, 50%. Qual é a probabilidade de ser uma menina? 50%. Olha o que eu falei, menino e menina. Quando eu falo menino e menina, eu não estou falando macho e fêmea, eu estou falando menino e menina. Há uma série de questões sociais, culturais, envolvidas nisso daí, tanto que muitos hoje falam, dentro do recorte da biologia, macho e fêmea intersexo. Eu pego os artigos, por exemplo, o artigo é sobre transtorno depressivo, depressão pós-parto, sono. No artigo não fala assim, homem, mulher, fala macho, fêmea, intersexo. Porque nós acreditamos, aliás, boa parte, acreditam hoje que a palavra homem, a palavra mulher, menino, menina, enfim, ela tem aí uma série de outras questões envolvidas. E até mesmo em se pensando em biologia, nós consideramos o ambiente. A biologia, ela não exclui o ambiente do debate, muito pelo contrário. Porque nós sabemos que o ambiente influencia na expressão de muitas características. Tanto que lá no ensino médio, a gente aprende aquela formulinha, fenótipo é igual a genótipo mais ambiente, que é a versão mais simples dessa formulinha. Só que muitas das vezes o ambiente é jogado no lixo. E a gente tem essa percepção da biologia como uma ciência dura e determinista. E não é. Existem fatores que aumentam a predisposição, que aumentam a tendência? sim, existem. Mas as questões ambientais também influenciam na expressão daquela característica, na expressão daquele fenómeno. E o mais impressionante desse diálogo aqui nosso é que essas considerações são levadas em conta por qualquer produtor brasileiro de soja, milho, sorgo, feijão, enfim. Ninguém, ninguém da grande produção brasileira planta os seus indivíduos num ambiente inadequado, em condições inadequadas. E olha que lá nós estamos falando de uma grande homogeneidade genética. Indivíduos geneticamente muito similares. A diversidade é pequena, diferente desse pequeno espaço que nós temos aqui, diferente dos ambientes que nós convivemos com outras pessoas. A diversidade é muito grande. Eu moro aqui em Viçosa e sou de Ponte Nova, uma cidade 43 quilômetros daqui. Lá há grandes criadores de suínos, granjas, de porcos, enfim. Eles mantêm indivíduos selecionados em condições ambientais adequadas para a característica que eles têm interesse. Então, o ambiente é muito importante. e na Biologia nós não desconsideramos as influências ou a influência ambiental. Outras três questões aqui também. O que vocês sabem sobre sexo biológico? O que vocês aprenderam no ensino básico? E o que vocês aí talvez aprenderam no ensino superior? Bom, eu aprendi quando eu estava no ensino básico, mesmo sendo uma escola particular, essas coisas que supostamente era para ter professores que vão dar um conteúdo mais aprofundado e essas coisas, a gente quase... Acho que eu não lembro nenhuma vez tocar no assunto sexo biológico como sendo alguma coisa mais além de homem e mulher. Essa coisa bem básica que você falou também, de 50% de probabilidade de não ser menina e 50% de probabilidade de não ser menina. E basicamente isso. Mas na faculdade, eu sou estudante de Biologia, e nas aulas de Genética eu acho que teve algumas mencionado isso, mas assim, bem por cima, nada mais aprofundado. Esse assunto mais que eu tive de conhecimento sobre intersexo, essas coisas, vieram mais de outros lugares, de lendo artigos, essas coisas, porque não dá muito foco na faculdade, mesmo de Biologia, parece que não é que isso foi um assunto importante para ser debatido. Exatamente. E olha que a gente fala sobre muitas espécies, que apresentam indivíduos machos, fêmeas, e aí, nesse caso, a hermafrodita. Mas alguém aprendeu alguma coisa ou discutiu algum recorte para além do que a Isadora comentou? sim, Otávio? Bom, eu sou técnico em estética, comecei, fiz uma parte de farmácia, só mais a questão anatômica mesmo. Claro que perpassou por várias outras áreas também, mas o que é mais fixado, mais martelado é a parte anatômica, a parte que a gente vê, que a gente toca, que a gente trabalha, mas é claro que vai muito além disso. O Marcelo, ele fez um comentário super interessante aqui, vou reproduzi-lo aqui para vocês. Realmente, há muito de construção social em relação ao sexo biológico, assim como também há em inúmeros termos que nós utilizamos na biologia como um todo. Sim, sim, os hormônios, nossa, os hormônios influenciam muito, gente, é uma coisa que vocês não têm ideia, porque nós não temos ideia ainda do total poder dos hormônios, não apenas os hormônios esteroides, as progesteronas, os estróides, as sosteronas, o cortisol, enfim, mas outros tantos, serotonina, ocitocina, noradrenalina, é uma coisa, assim, incrível, incrível, incrível. Como ocorre a diferenciação dos sexos biológicos? Até então, aliás, na maioria das bibliografias, ao invés de diferenciação, existe a palavra determinação. alguns slides, vocês irão perceber essa palavra, porque eu não costumo mudar isso da bibliografia, exatamente para o termo aparecer e para a gente poder discutir. Mas os meus diálogos, eu tenho substituído a palavra determinação por diferenciação dos sexos biológicos, para que a gente possa perder esse caráter, ou não criar um contexto determinista da biologia, porque não é assim, funciona. vocês têm ideia como ocorre a diferenciação dos sexos biológicos? Eu não vou falar. Vai, gente, fala. O que vocês acham? Como ocorre a diferença... A Dione não vale. Sim, Otávio. Perdão, desculpa, eu estou sem conseguir abrir a câmera, mas eu disse que a Dione não vale, a Dione sabe bastante disso daí. Eu, SRY... para além dos cromossomos sexuais... O João falou o SRY, citou o SRY, o João. Acho que foi o João, né? Isso. Foi eu mesmo. O SRY é um gene localizado, que possui o óculos no nosso cromossomo Y. Os indivíduos que possuem o cromossomo Y, sejam eles XY, sejam eles XY, sejam eles XY, enfim, possuem este gene. Mas também existem indivíduos XX que possuem o gene SRY. Já ouviram falar? Nunca ouviram falar de pessoas XX macho? E nem de XY. Sim, pelos vídeos de Ony. Eu não estou falando em internet, tá? Eu vou dar na cara de vocês, que tem um vídeo meu que eu falo disso, gente, já falei no... Já vi todos os seus vídeos. Existem. Existem pessoas XX que possuem o gene SRY e se expressam como ocorre a diferenciação do sexo biológico masculino, né? São machos XX. Eu não estou falando aqui de intersexo, tá? E existem... Tico. Pode me interromper. Eu queria saber quais são essas variações que acontecem no corpo, tipo, que acontecem essa diferenciação. Não, do indivíduo? É. Não, o indivíduo, ele é categorizado como macho, né? Ou seja, ocorre a diferenciação dos órgãos genitais internos e externos masculinos. E aí, ele pode apresentar algumas variações, por exemplo, de taxa de fertilidade, né? E quando começam a perceber essas pequenas variações para além dos órgãos genitais, por isso que nós defendemos que o sexo biológico não são apenas os órgãos genitais, né? Para além dos órgãos genitais, aí se começa uma investigação caso esse indivíduo tenha acesso, né? A esses recursos, tá? Aí começam a se investigar e a perceber, né? Ah, vamos caracterizar o seu cariótico? Aí percebe que o indivíduo é XX. Da mesma forma que também nem sempre, Marcelo, nem sempre. Nem sempre o indivíduo XX que possui o SRY é intercesso. Do que que depende? Depende do alelo do SRY. Por exemplo, eu tenho o SRY, né? E quem aqui possui o cromossomo Y também tem. Mas ter o gene não significa que teremos o mesmo fenótipo. Porque algumas pessoas que possuem o Y podem ter uma forma alélica que não se expressa. vocês já ouviram falar do famoso Azinho? Né? Eu não quero trazer essa construção porque a gente tem essa ideia assim. O recessivo é ruim. O recessivo não se expressa e nem sempre é. Existem formas alélicas dominantes que vão interferir muito no fenótipo. Então, ter o SRY não significa que terá a diferenciação das estruturas masculinas relacionadas com o sexo biológico. Mas depende do genótipo do indivíduo. Certo? Isso varia muito entre indivíduos que possuem esse gênero. Então, existem mulheres desculpa, existem machos XX, existem fêmeas XY, em virtude de formas alélicas mutantes do SRY. Inclusive, se a gente perceber, é mais frequente, é mais comum fêmeas XY, porque é mais frequente mutações desse jeito. Os indivíduos XX que possuem o SRY, isso ocorreu em virtude de uma recombinação. lembra de recombinação do ensino médio? Crossing over. Crossing over, meiose, variabilidade genética, aquilo tudo. Exatamente esse evento. Esse evento que ocorreu e levou esse gene para o cromossomo X. Então, essas variações podem ocorrer ampliando a diversidade genética para além do número de cromossomos. Tá? Então, a gente já sai aí um pouco do contexto das aneufloidias. Quais as diversidades do sexo biológico? Nós já fizemos aqui uma série de considerações onde eu acredito que nós concordamos, corroboramos que apenas macho e fêmea não inclui toda a diversidade e apenas macho, fêmea e intersexo também não. existe diversidade a diversidade em cada uma dessas categorias de sexo biológico. E com o avanço do conhecimento, com os estudos, nós vamos percebendo os subtipos, os superpenótipos e assim nós vamos cada vez mais compreendendo a diversidade, diagnosticando a diversidade no sentido de conhecê-la e também investigar causas e consequências, que para mim são os principais pilares da biologia. Quais são as causas da diversidade dos sexos biológicos? O que leva a essa diversidade toda que ainda nós nem conhecemos? Chuta, gente! Chuta! É, a questão dos povos serem caso, tipo, como é que é o nome? É, a questão de, tipo, existirem vários povos no mundo e isso não nos torna únicos, tipo, isso faz a mescla entre várias pessoas. Não sei se você está isso é legal, a nossa própria estratégia reprodutiva, né? Nós cruzamos, né, entre si diferentes indivíduos e também distinto com o que acontece em diferentes espécies. Mas vamos lá, eu apontei para vocês aquela formulinha, né? Sempre lembrem-se dela, apesar de ser muito simplificada, mas eu acredito é que por momento é o suficiente. As nossas características, né, elas são influenciadas por fatores genéticos e fatores ambientais. Evolução também, exatamente. Foi selecionado, né, ao longo aí da história evolutiva da nossa espécie. Então, esses são os fatores, fatores genéticos e fatores ambientais. E essa pergunta aí, quais as causas da diversidade dos, basta vocês mudarem sexo biológico? Por que que existem pessoas mais agressivas e mais dóceis? Por que que existem pessoas que estão passando por um quadro depressivo e outras não? Por que existem pessoas ansiosas e as outras tantas não são? Por que existe uma diversidade absurda de cor de pele para muito além do albino normal? Inclusive, a África, ela é considerada um celeiro da diversidade da cor de pele e eu geralmente começo a minha disciplina de genética humana com um clipe da Beyoncé fabuloso que mostra essa diversidade toda para a gente sair desse contexto determinista? Por que que existem pessoas que são diabéticas e outras não? Por que que existem pessoas que são mais criativas do que outras? Por que existem pessoas com uma memória curta em média superior a outras pessoas? e eu não estou falando aqui que isso é melhor ou pior é simplesmente variação para a mesma característica certo? Então a gente percebe uma diversidade gigante a diversidade ela é enorme com relação a nossa espécie certo? E é triste quando por exemplo eu ingresso no espaço de ensino e vou fazer o meu diagnóstico para perceber o que a turma sabe né? E eu peço para eles apontarem uma característica eles não conseguem perceber a diversidade no entorno deles nem macho e fêmea para vocês terem uma ideia nada eles trazem aquela informação memorizada lá do ensino médio né? O que significa para mim que eles não aprenderam eles memorizaram que é um componente da aprendizagem né? Então a diversidade ela é muito grande então são fatores genéticos nós somos diversos do ponto de vista genotípico e a gente discute isso muito nos espaços de ensino existem indivíduos asão-asão asão-asinho asinha-asinho enfim né? nós podemos apresentar variações com relação ao número de cromossomos que são as aneuploidias com relação à estrutura desses cromossomos alterações cromossômicas estruturais podem ocorrer né? isso tem um efeito em larga escala nós podemos ser genotipicamente diferentes né? por exemplo eu tenho os mesmos genes dos meus dois irmãos né? irmãos eu tô falando aqui machos tá? eu tenho os mesmos genes dos meus dois irmãos iguais né? eu sou gay e eles não porque será que é porque minha mãe me criou diferente será porque o meu pai me criou diferente será que os espaços escolares que eu percorri eles valorizavam a homossexualidade seja gay seja gay seja gay será que eu vi desenhos animados diferentes dos meus irmãos onde o Batman beijava o Robin acho que é uma coisa assim né? que surgiu recentemente né? por quê? nós apresentamos os mesmíssimos genes os mesmos né? e somos fenotipicamente diferentes eu sou homossexual e os meus irmãos não né? são fenótipos diferentes para a mesma característica que é a orientação sexual então possivelmente nós apresentamos genótipos diferentes para alguns desses genes né? visto que a orientação sexual tem sido ponderada como uma característica influenciada por muitos genes né? o sexo biológico eu nem acho complexo orientação sexual transexualidade aí sim são temas mais complexos então nós temos que perceber isso além disso nós temos que lembrar de uma organela muito bonita chamada mitocômbia lembrou-se dela? a mitocôndria também possui genoma existe DNA mitocondrial e ela também os genes que ali ocorrem também influenciam na manifestação das nossas características tá? então não é só o genoma nuclear também tem o genoma mitocondrial a proporção dele e a cuquina é mas faz diferença elimina sua mitocôndria para você ver onde você vai parar não é? e além disso tudo nós temos a epigenética que vem sendo muito estudada apesar do conceito ser da década de 40 ok? e os fatores epigenéticos eles levam a variações fenotípicas entre indivíduos que tem o mesmo genótipo o que eu estou querendo dizer com isso? eu posso ser azão-azão e Isadora também é azão-azão mas para a mesma característica eu tenho um penótipo e Isadora tem outro em virtude dessas alterações que podem ocorrer e alterar a expressão do gene tá? por exemplo o meu gene é o carro mas ele só se expressa se eu colocar gasolina tá? então eu tenho que colocar gasolina para o carro se expressar entenderam? então a epigenética entra dentro desse contexto e além disso os fatores ambientais o ambiente ele é muito importante na expressão de inúmeras características né? expressão genética do ambiente e isso interação genótipo ambiente então o ambiente ele é muito importante há vários trabalhos sobre a influência do ambiente na expressão de diferentes características tá? e quando eu falo ambiente eu gosto muito de frisar isso ambiente não é só isso daqui ó né? o meu entorno a minha casa que é repleta de planta o ambiente que eu estruturei para mim com duas cachorras vira-latas adotadas o grande número de pessoas que convivem comigo lá em casa né? como eu percebo com a Thais também não é só isso tá? não é só o ambiente universitário não é só alimentação tá? alimentação tem um impacto muito grande a aula de genética humana para nutrição é assim só bacões né? sobre a influência dos nutrientes certo? mas quando a gente fala em ambiente é também um ambiente intracelular dentro da célula é o ambiente no seu órgão é o ambiente do tecido tá? o que que eu estou querendo dizer com isso? quando eu vou para a academia e faço atividade física de alta intensidade a minha célula muscular estriada esquelética começa a produzir irisina né? que é um hormônio foi descoberto agora 2010 bem recente a irisina capote cai na corrente sanguínea e vai atingir outros órgãos e tecidos como o meu coração como aqui o encéfalo e isso vai influenciar na expressão de outros genes por exemplo genes que codificam a ocitocina que está relacionado com o meu tempo de sono então quando a gente fala em ambiente não é só isso tá? é uma série de fatores que estão desde dentro da célula até o ambiente externo quando falo me expressou muito mal no negócio de escrever ah não sem problemas então é tudo isso que a gente tem que pensar certo? e é neste cenário aí que o conhecimento ele é muito importante para que as pessoas que desejam intersexo transexuais homossexuais enfim heterossexuais etc elas possam ter acesso a informação a estratégias que me permitam me conhecer aí a gente chega num ponto bem triste o nosso processo ensino-aprendizagem em ciências e biologia não permite me conhecer eu não quero dizer que a gente tem que falar só de humano tá? inclusive falar só de humano é muito chato a gente tem que fazer as pontes com outras espécies trazer outras espécies enfim da biologia como um todo é muita coisa mesmo mas assim não chega nem 15% e a gente poderia por exemplo também falar de sexo biológico e não fazer algo exclusivo para humanos mas envolvendo outras espécies então o nosso genoma o nosso DNA a informação que está lá certo? que nós herdamos ou que se estabeleceu com o tempo em virtude né? de mudanças que podem ocorrer os fatores ambientais influenciam muito sobre a maneira na expressão de muitas características e dos seus respectivos fenômetros então como eu não consigo editar o meu genoma eu não consigo mudar o meu genoma eu tenho que tomar muito cuidado com o meu ambiente o máximo possível tá? pra que eu possa prevenir a expressão de alguns fenótipos indesejáveis ou pra que eu possa compreender os fenótipos que eu apresento né? que eu possuo certo? até muito pouco tempo atrás o meu entendimento sobre a homossexualidade e a heterossexualidade e a bissexualidade era restrito a poucas ponderações recentemente que eu acessei um artigo que me falou que qualquer orientação sexual tem um impacto muito grande em um dos nossos uma das nossas peculiaridades que é o nosso caráter pró-social então qualquer orientação sexual permite o contato entre os indivíduos as trocas entre os indivíduos e isso foi muito importante para a evolução da nossa espécie sim, Otávio? Otávio seu microfone deve estar fechado será que ele não esqueceu levantado? tá achando o Samy? o Samy também a minha dúvida seria humanizar pessoas intersexo seria uma viabilidade para não acontecer essa probabilidade que tu está falando da questão de exteriorizar alguns problemas como eu estava falando bom essa é uma pergunta muito interessante inclusive Samy hoje eu postei no Instagram algo que eu li assim na página da UOL mas eu já tenho ciência disso que é o exame genético para cachorros pés em dois contextos prevenir doenças que podem acometer o animal certo e desvendar estava escrito desse jeito desvendar a personalidade do bicho assim aí nós entramos nos cinco domínios da personalidade do eroticismo conscienciosidade abertura extroversão e o último esqueci agora bom primeiro ponto propaganda enganosa que a gente não vai desvendar a personalidade de ninguém nem de nenhuma outra espécie o que você pode fazer por meio do exame genético perceber apontar para o doutor e falar assim olha a tendência desse cachorro ser mais agressivo é de tanto então você vai falar em tendência de minha predisposição e tal e o que me chama atenção disso que é uma coisa que eu defendo muito assim como outros tantos também nós conhecemos muito sobre o genoma humano conhecemos tudo não estamos longe disso mas conhecemos muito conhecemos os genes esteroidogênicos da via esteroidogênica conhecemos o SOX9 que está relacionado com a diferenciação do sexo está lá no cromossomo 17 longe do X e do Y está lá no 17 nós conhecemos o DAX1 que está no X nós conhecemos o SRY o SF9 então nós conhecemos vários desses genes então a partir do momento que eu tenho ciência dessas informações e estratégias para genotipar o indivíduo eu vou te genotipar quando a Dione falou assim eu sou o XX eu tenho células com esse cariótico e esse cariótico eu estava falando genótipo ela foi genotipada felizmente nesse caso então nós temos ciência disso aí temos ciência do genótipo do indivíduo quais os alelos que ele tem bem bonitinho lembra do homozigoto ou heterozigoto se é homozigoto se é heterozigoto tudo certinho a partir do momento que eu tenho essa informação e outros dados como os exames endócrinos enfim aí nós vamos pensar na estratégia que será adotada existem casos de urgência existem mas em outros casos a equipe de saúde e o indivíduo e os pais os familiares enfim podem dialogar acerca do que é melhor para si né isso vai levar um tempo né no caso dos recortes da sexualidade então não é do dia pra noite que o indivíduo intersexo fala assim não né a minha identidade de gênero é essa né nós percebemos que as variações são enormes que a diversidade é muito grande e eu conheço indivíduos que nem nunca desejaram intervenção né então mas a partir do momento que existe né o interesse em pra mim deveria ser feito vários exames desde o exame genético ao endócrino enfim de forma que o indivíduo possa ser informado porque talvez ele é submetido a uma intervenção que não resultará nas mudanças que ele deseja quer um exemplo bem prático do nosso cotidiano de vocês talvez entra numa academia verifica lá quantas pessoas fazem intervenção com análogo de testosterona esses indivíduos são fenotipicamente iguais mesmo utilizando o mesmo composto na mesma dosagem não quais as consequências disso depressão transtorno de ansiedade autotratamento dosagem elevadíssima desespero desconforto mudança na alimentação que leva a uma série de outras consequências que às vezes são feitas intervenções muito agressivas eu tenho resistência à testosterona então existem todos esses aspectos que devem ser investigados porque se não mas eu dei o exemplo do cachorro que eu li hoje para mim os exames genéticos eles deveriam ser mais comuns no SUS deveriam estar à disposição de toda a população tem um caráter preventivo assim fantástico absurdo aqui em Minas nós temos acesso ao exame genético apenas para dois genes BRCA1 BRCA2 que estão envolvidos com alguns tumores câncer ovário útero próstata e ponto final né então é triste você perceber a distância entre a tecnologia que nós temos nas universidades para nós investigarmos né toda essa diversidade humana e de outras espécies e isso não estar no SUS e o pior temos pessoas com formação competentes para atuar neste contexto tá fora que ela me deu sim sim quem há pouco tempo né uma amiga entrou em contato porque ela conhecia um casal que teve o quarto descendente com uma série de de transtornos né cognitivos motores apenas esse descendente eles fizeram o exame do cariótico mas precisavam de outros exames caríssimos caríssimos 60 mil reais como que você faz né então pra mim nós deveríamos ter acesso a essas informações para que as pessoas fossem orientadas olha o seu genótipo é esse se a gente fizer essa intervenção vai dar ruim né ou você terá essas consequências certo temos que ter ciência disso é eu já fiz para os dois genes BRCA1 e BRCA2 inclusive porque minha mãe foi acometida com câncer de mama e minha avó também né e machos também podem ser acometidos com câncer de mama inclusive ele é mais difícil de ser diagnosticado então eu fiz e interessante o meu genótipo ele é diferente do da minha mãe a minha tendência de ter câncer de mama é consideravelmente mais baixa do que a minha irmã por exemplo que tem o mesmo genótipo da minha mãe e olha que interessante olha como é que é o ambiente né a tendência dela é maior mesmo mesmo se a gente tivesse o mesmo genótipo a tendência dela é maior em virtude das taxas hormonais que ela apresenta né diferentemente das minhas é não terrível terrível bom aqui é como para vocês terem uma ideia a gente já destacou também como o sexo biológico ele é tratado esse exercício aí os cálculos envolvendo probabilidades estão presentes nas situações ligadas à genética abrangendo diversos estudos relacionados a leis de mente ok lindo né estatística é algo muito importante vamos utilizar agora para o sexo biológico suponhamos que um casal deseja ter filhos e quer saber qual a probabilidade de ocorrer os seguintes pares olha aí dois meninos duas meninas um menino e outro menino isso me levou para onde? na matemática isso é uma questão típica característica do ensino de genética no superior do ensino de biologia no médio e do ensino fundi 2 no ensino fundamental 2 é isso essa questão é muito comum muito comum corriqueira inclusive todos gostam que ela seja reproduzida nas provas né é bizarro é bizarro isso é triste você perceber isso que a diversidade biológica foi jogada no lixo que o conhecimento biológico foi jogado no lixo né e não se justifica isso né pega uma moeda e joga pra cima né e vai aprender a calcular a quantidade de cara e coroa né se é que o interesse é esse né trabalhar matemática e piora olha o que vocês derem polinômio quando eu vi isso recentemente eu lembrei eu resgatei o meu ensino médio e eu falei assim gente agora que eu consigo perceber eu tava numa aula de polinômio e não numa aula de genética dentro da biologia né aí coloca aí várias situações três meninos né primeiro segundo e terceiro dois meninos e uma menina sabe pra quê que não tem informação biológica nenhuma nisso inclusive tá errado como eu falei pra vocês a probabilidade de nascer menino não é 50% a probabilidade de nascer menina não é 50% vestibular exatamente não é esses valores de probabilidade eles são distintos deste valor tá até mesmo a gente traz esse recorte pro social a gente vive se perguntando assim nossa temos 50% de mulheres e 50% de homens aí vem a pergunta por que que a quantidade de homens em determinado período de tempo é maior ou fica um ar sim Dione uma pergunta técnica na verdade por exemplo quer uma uma pergunta dessa no vestibular uma questão escrita eu posso recorrer não posso pode porque tá invisibilizando a população intersexo não é não tá invisibilizando no sentido de ai porque eu só quero considerar um recorte típico não porque se fosse fazer esse recorte ela seria descrita no formulário desconsidere os nascimentos de pessoas intersexo estamos falando entendeu que é assim exatamente quando você faz uma questão de física que vai tipo desconsidere atração não sei do que desconsidere o atrito do ar desconsidere bem descrito pra você desconsiderar na conta por que que nessa situação binária você não fala assim desconsidere casos atípicos nem se for a palavra atípica que a gente usa atípico inclusive né para substituir anormal até pra genitália tá sendo bastante atípico no sentido de ser diferente não de ser anormal né e você é tão ideológica né não é à toa que eu tava conversando com a amiga que comentou ali a Maria sobre isso né no Enem que o Bolsonaro interferiu no Enem desde o céu eu fiquei arrepiada eu li sobre isso hoje o que que eu posso dizer pra vocês com algum alguém aqui comentou o vestibular etc qualquer dia a gente senta aí em São Paulo de preferência estou doido pra visitar vocês sobre o impacto né desses sistemas de avaliação pra ingresso no ensino superior o vestibular teve um impacto enorme agora o Enem teve um impacto enorme e com isso surgem as marretas né e a formatação determinista do ensino certo é claro que marreta é quando você cria uma estratégia pra que o aluno fixe aquela informação né então você não trabalha a complexidade do conhecimento você cria uma estratégia pra que ele memorize repetidamente uma determinada situação em biologia há muitos termos que nós precisamos memorizar e eu não estou demonizando a memória não pelo contrário memória é uma capacidade cognitiva específica muito importante muito importante mesmo né inclusive a demonização da memória tem prejudicado muita biologia porque se entende que eu posso chamar uma mitocôndria de qualquer coisa eu posso chamar né uma determinada estrutura enfim de qualquer coisa e não é essa mas eles criam estratégia pra que você reproduza aquilo várias vezes e sempre utilizam algumas palavrinhas que eu odeio em biologia sempre apenas nunca por exemplo exatamente sempre a probabilidade de nascer menino é 50% e de menina é 50% não não é sempre indivíduos genotipicamente possuem o mesmo fenótipo não não possuem né eu conheço gêmeos monozigóticos um apresenta transtorno depressivo e o outro não são fenótipos opostos da mesma do mesmo transtorno de personalidade então são palavrinhas que nos embutem e que repetem aquilo né porque você precisa vender uma estratégia que te leve a aprovação é isso e a biologia sofreu muito e tem sofrido muito com isso aqui é um outro exemplo ó tá desse jeito na apostila menino ou menina o que faz o seu bebê um menino ou uma menina veja bem então esse título aí já a gente já destruiu ele mas vamos lá o que determina determina se o seu bebê é um menino ou uma menina é o cromossomo que ele herda do pai aí eu pergunto pra vocês nasceu intersexo a culpa é de quem? mas geralmente a culpa é de quem? né já tem a culpa é da mãe a mãe não teve os cuidados necessários se o filho é gay eu lembrei disso se o filho é gay a culpa é de quem? ou lésbica né a culpa é de quem? da mãe que não criou o direito aí a gente vê mas uai gente quem determina o meu sexo biológico é o meu pai então ou seja exclui qualquer possibilidade de influência do genes do cromossomo todo mundo tem x todo mundo tem x da mãe e o y é do pai ou seja excluiu toda a influência do cromossomo x na diferenciação do sexo biológico e tem influência né o gene dax um tá lá gritando o genes maua relacionados com agressividade e docilidade estão lá o gene a exatamente tá lá você não pode um negócio desse não pode um negócio desse além dos genes que estão localizados nos promossomos autossômicos o gene Sox 9 ele é tem dados sobre eles eu tava na sétima série atual oitavo ano do ensino 22 1993 em artigo de revisão ou seja as informações foram publicadas em outros artigos antes sabe assim é de uma negligência no mínimo negligência que nos leva a não perceber a diversidade se você não percebe que esse frasco aqui tem essa tampa rosa você não vai me perguntar nunca por que que eu escolhi isso aqui rosa o que que fez isso ficar rosa ou quais as consequências disso aqui ser de plástico se você não sabe que isso existe então a partir do momento que eu não sei que existe eu não vou trabalhar causas e consequências ou seja acabou a biologia é Maria com relação a medicina tem uns problemas sim que assim ai misericórdia bom o óvulo da mãe aí já tem o erro do óvulo na verdade é o óvulo mas ok vamos deixar essa parte da embriologia pra depois assim sempre olha a palavrinha mágica sempre tem um cromossomo X feminino ou seja eu sou XY eu sou meia penha né uma pizza de dois sapatos né sim tem um cromossomo X feminino eu tô assim misericórdia o cromossomo X ele é presente em todos os sexos biológicos vocês já ouviram falar de um indivíduo com os 22 cromossomos e Y ele tem os 22 cromossomos autossômicos e ele é Y um indivíduo que não tem o X em humanos em canes familiares cachorro em gato em rato em qualquer outro primata não tem não existe nós não temos relatos isso pode acontecer pode mas é uma condição letal morre no período do desenvolvimento né no período embrionário então no cromossomo X há muito mais do que esse povo imagina muitos genes vocês já ouviram falar em indivíduos com a síndrome do X frágil sim né tem uma série de variações fenotípicas que interfere muito no desenvolvimento cognitivo no desenvolvimento motor depende aí do grau de mutação né que são trincas de nucleotídeos assim esse gene é um gene muito grande né do nosso genoma e ele está lá na porção terminal do cromossomo X finalzinho na perninha né lá no isso exatamente esse é um gene localizado no cromossomo X que interfere no nosso desenvolvimento cognitivo que inicia ainda no período gestacional e pode interferir mais ou menos aí depende né do desenvolvimento motor então parece que o povo assim sabe tá pois bem mas o espermatozoide pode ter tanto o cromossomo X quanto o Y ou um ou outro né quando o óvulo é fertilizado os cromossomos se unem nunca vi cromossomo se unir a não ser que seja uma translocação mas ok e se formarem XY concebem um menino e se formarem XX concebem uma menina pronto olha que lindo e aí tem claro né uma ilustração bem fofa o absurdo é o avócio secundário né é o avócio secundário exatamente se fosse por essas a pessoa seria XYX exatamente Marcelo só faltou sergonha não dá assim uma abordagem como essa turma quando os cromossomos os cromossomos sexuais eles foram descobertos por uma pesquisadora norte-americana por uma pesquisadora que descobriu os cromossomos sexuais as mulheres aí lacraram né ao longo da ciência toda vários aspectos da ciência então se ela percebesse isso eu acho que ela ia cair pra trás coitada e sim 1902 eu falo para a diferenciação do sexo biológico assim como para outras tantas características também nós estamos atrasados nós paramos em 1902 e não saímos de lá até hoje a não ser quando a pessoa se envolve a se aprofundar nesse contexto da diferenciação do sexo biológico sabe a não ser quando a pessoa se interessa a estudar esse gênes investigar mais a diferenciação do sexo biológico mas a gente está lá em 1902 quase nenhum médico se interessa e não dá não dá para ficarmos nós temos a Dione e a próxima médica Dione vai arrasar como surgem os cromossomos sexuais eu também estou fazendo medicina não sei se eu vou arrasar mais até esqueci do M como surgem os cromossomos sexuais pergunta para a gente como surge na natureza entre os mamíferos ou ou entre todas as espécies maconha por exemplo canabi sativa é xy mas tem aquele sistema sw não é acho que como que é ai meu Deus wz é aves de répteis né isso aves e répteis seria a é diferente mas a base teórica é a mesma entendi só muda a letrinha é só muda isso o xy e o zy ao contrário né ai seria a mãe que determina é assim quando o sexo heterogamético é o macho a gente é obrigado a adotar xy quando o sexo heterogamético é a fêmea a gente é obrigado a adotar zw existem as variações né mas a definição da sigla né ela é um critério internacional heterogamético seria porque a fêmea teria os dois cromossomos sexuais né tipo z e o w e ai o macho só o w não não o sexo heterogamético é aquele que forma células reprodutivas com cromossomos sexuais diferentes né é então por isso eu falei ai tem cromossomos z e w nas células reprodutivas dessa mãe no caso que no nosso caso seria do pai entendi muitas aspas né é aves serpentes alguns anfíveis como os cromossomos sexuais surgem essa é uma questão interessante porque nos permite perceber a diferença entre eles o professor eu já ouvi falar de uma teoria não sei se é verdade mas foi num artigo científico que fala que ele foi se encurtando ao longo da evolução o y né no caso cromoção o nó é isso humano que ela é ao longo da evolução ele foi tendo uma seleção sexual e ele foi ficando com essa característica pequenininho em relação ao x né isso mas nem sempre isso é verdade estou perguntando é realmente tem alguma base tem mas nem sempre o y é o menor existem espécies onde o cromossomo y é maior aqui a gente tem um modelo esse modelo de surgimento dos cromossomos sexuais ele tem como exemplos ali aqui ó a direita de vocês espécies vegetais porque entre plantas a gente consegue perceber claramente essa variação o que nós temos num dado momento da história evolutiva daquele grupo ocorre mudanças né entre dois cromossomos homólogos tá temos lá os pares de cromossomos no dado momento ocorre uma alteração em um deles certo que leva a essa pequeniníssima diferença que vocês estão vendo aqui ó onde eu estou passando o cursor né notem que aqui ele coloca tanto próton quer dizer futuro cromossomo x e y assim como pode ser o z e o w tá ou seja a base teórica é a mesma isso é bem legal essa diferença essa aqui ó entre esse cromossomo e esse impossibilita a ocorrência de pareamento lá na meiose eles não estabelecem pareamento naquela região ali não ocorre crossing over entre eles naquele ponto aí o que que acontece as mudanças as variações elas vão se amplificando mais mudanças vão ocorrendo ao longo do tempo e a gente percebe isso aqui ó no esqueminha as mudanças elas vão se acumulando ó a partir do momento que esse pequeno essa pequena região não estabelece pareamento e não ocorre isso é desde na hora da fecundação do ovo e quando tiver o ovo inteiro lá nos nossos ancestrais ah nos ancestrais nos nossos ancestrais exato lá ah tá eu achei que fosse na gestação não 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 na nossa espécie o sistema cromossômico de diferenciação do sexo já está estabelecido X e Y mas pra vocês terem uma ideia no ornitorrínco nós temos cinco pares de cromossomos sexuais em outros primatas existe mais de um par de cromossomos sexual então essa regra de XY ZW e é só isso não existem espécies com número maior de cromossomos sexuais isso é bem legal mas aí eles teriam perdão desculpa cinco pares aí eles teriam cinco sexos biológicos não apenas dois no ornitorrinco apenas dois mas aí usaria esses cinco pares pra definir isso exatamente exatamente isso aí aqui ao longo da evolução né dos grupos essas diferenças vão se acumulando olhem aqui nessa espécie o cromossomo Y é maior do que o X então o que que acontece mutações vão ocorrendo né alterações no genoma vão ocorrendo igual eu falei pra vocês o SRY é um gene localizado no cromossomo Y o DAX1 ele está localizado no X lá há milhões de anos atrás esses genes ocorriam nos dois cromossomos só que mudanças foram surgindo alterações foram ocorrendo então essas mudanças que ocorrem nesses cromossomos vão levando a essas variações entre eles o nosso X e Y isso vale pra qualquer par de cromossomo sexual eles possuem uma região que é comum que permite que eles estabeleçam estabeleçam pareamento existe uma região ou algumas porções específicas entre eles onde só tem genes que ocorrem no X e onde só tem genes que ocorrem no Y tá então alguns genes só ocorrem no cromossomo Y quem possui esse cromossomo possui esse gene possuir o gene é uma coisa falar que ele se expressa é outra coisa tá tanto que pra pra gente publicar um artigo eu falo assim esse animal tem esse gene qualquer revisor do mundo inteiro me devolve rejeitado ter o gene é uma coisa querido mas ele expressar é outra prova que ele expressa né o A é só no X o A é só no X o Dax 1 tá no X o Mawa o Malbi estão no X assim como vários outros genes estão localizados no X Maria o meu professor de genética falava isso ninguém aqui vive sem o coloção X e realmente é verdade né você já estudaram o Ectodermi em algum momento é um folheto embrionário que se desenvolve a partir da expressão de genes que estão no X também né o nosso cognitivo Ectodermi forma a pele e o neuro no sistema neurológico né exatamente então a a o o o o até chegar ao ponto até chegar a a a a situação onde nós percebemos espécies e o sexo biológico ele se diferencia a partir do número de cromossomos sexuais né por exemplo aquela espécie ali existem outras espécies animais também onde a fêmea ela apresenta um par de cromossomos sexual a fêmea ela é XX e o macho é X0 o que que nós estamos mostrando com esses exemplos ali com o mexacetosa gafanhoto gafanhoto é assim algumas espécies né os machos são X0 o que pra gente significa uma síndrome de Turner né as fêmeas são XX isso é claramente efeito de dose quantas cópias dos genes do cromossomo X as fêmeas possuem duas e os machos uma aqui possivelmente eu tenho mais expressão dos genes em maior quantidade eu tenho duas cópias aqui eu tenho uma só diferencia macho diferencia fêmea né então os cromossomos sexuais surgem dessas mudanças que ocorrem no genoma que eles apresentam tá e isso me permite perceber que alguns genes só ocorrem no Y outros genes só ocorrem no X se eu penso em qualquer outro sistema sexual alguns genes só ocorrem no Z outros só ocorrem no W ok sim Dione pode falar ah tem uma pergunta lá de trás assim mas não sei se vale a pena trazer é sobre o Nitor Rínculo não existe intersexo ou o hematologismo verdadeiro no Nitor Rínculo ele só vai se diferenciar macho e fêmea ah não existem as variações como a gente percebe para a espécie humana ah tá eu falei meu Deus mas imagina cinco sim não existe para outras espécies de mamíferos também muitos dos fenótipos que vocês apontam igual o fenótipo ancontroplasia como é que chama isso né eu vivo recebendo ligações e e-mails de profissionais da medicina veterinária com outro com esse fenótipo o que é isso perdão ancontroplasia também é dos dedinhos não é uma variação do desenvolvimento dos órgãos sexuais né é esse nome mesmo é né eu lembro de ter queixo é bem simples então existem essas variações o fenótipo intersexo nós também percebemos em outras espécies de mamíferos infelizmente a maioria dos trabalhos eles envolvem os animais de criação que nós falamos né suínos bovinos equínos etc e menos trabalhos envolvendo os animais silvestres muito menos e aí por isso nós temos menos informações sobre esses sobre esses sobre essas outras espécies mas o que nós estamos discutindo aqui nós também percebemos em outras espécies né entretanto nós não temos o contexto do impacto social ou seja até os estudos eles são direcionados de certa forma né os estudos até nos animais porque a partir que você pega só animais de convívio fechado você já está determinando o tipo de amostra que você quer né tem era isso eu queria dizer não sei mas eu acho que você não entendeu aqui é um outro trabalho um outro estudo bem legal que fala da evolução dos cromossomos em mamíferos aqui são duas espécies sendo que essa aqui que está acima representada é a espécie humana nós temos cromossomos sexuais X e Y lá na extremidade a mesmíssima cor significa que eles são idênticos olha como o cromossomo X da nossa espécie que está lá na letra B é idêntico ao cromossomo X que está lá na letra C olha como é conservado olha como esse cromossomo é importante para os mamíferos de modo geral algumas diferenças no cromossomo Y né agora olha os outros cromossomos a mistura de cores que tem né essa mistura de cores mostra né indica as origens diferentes e aqui ó essa é uma espécie de mamífero ela é considerada uma espécie com características bem ancestrais né olha o cromossomo X dela pequenininho aqui ó bem bonitinho ele está totalmente dessa cor porque ele foi completamente marcado pelo genoma do nosso cromossomo X ou seja lá atrás bem lá atrás então os nossos cromossomos sexuais principalmente o X ele possui uma relevância gigante 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 muito grande aí dentro da sexualidade nós temos uma diversidade muito grande alguém perguntou alguma coisa? eu aqui sim Maria porque o cromossomo sexual mas se as características sexuais são determinadas por vários outros cromossomos autossômicos enfim por que ainda esse sexual se mantém? ai essa é uma polêmica ela ainda nós temos muitas polêmicas de biologia nossa muitas faz sentido o que eu perguntei né faz essa é uma polêmica eu vou dizer assim média né mas já é uma polêmica alguns autores apontam que nós deveríamos deixar de apontar de designar dessa forma né mas em virtude de alguns aspectos que eu vou mencionar aqui existem fatores preponderantes ou muito relevantes com relação aos cromossomos sexuais né que tem um papel muito relevante na diferenciação principalmente no início da diferenciação porque a diferenciação sexual agora eu estou falando para humanos tá ela inicia ali em torno da sexta semana de gestação mais ou menos certo e é exatamente quando esses genes principalmente o SRY começa a se expressar né então em virtude disso eles ainda são mantidos né denominados como cromossomos sexuais ok mas existe um debate nesse sentido essa figura aqui eu trouxe para ilustrar o que nós comentamos anteriormente e muitas das vezes o indivíduo com indivíduos com o mesmo cariótico são distintos acima acima da linha preta nós temos dois indivíduos cromossomos XX um na primeira coluna e o outro na segunda tá os dois indivíduos apresentam dois cromossomos X mas eles são genotipicamente diferentes olha lá um é heterozigoto e o outro homozigoto para o alelo que eu chamei ali de azão são dois indivíduos XX mas eles são genotipicamente diferentes eles podem ser fenotipicamente distintos podem mesmo apresentando o mesmo cariótico já ouviram falar em ovário policístico pronto muitos dos indivíduos diagnosticados com ovário policístico são XX não é? e outros indivíduos também de XX não apresentam esse fenótipo por quê? né? será que tomam muito leite? será que não é? porque são genotipicamente diferentes eu tenho uma dúvida quando eu tava na escola eu fiz eles ensinavam o azinho com o azão não sei o que e aí eu até botei lá no chat o meu pai ele tem olho azul e toda a família dele tem e a minha e a minha mãe não tinha era castanho e eu nasci com olhos castanhos e aí eu ficava fazendo aquilo e ai meu Deus e agora por que que eu não tenho olho azul? o olho azul é uma pergunta que sempre me fazem ele é recessivo? eu quero ter um não necessariamente eu quero ter um filho qual a probabilidade dele ter olho azul? eu tô assim ai misericórdia é o seguinte existe uma relação uma correlação entre cor de pele cor de pelo e cor dos olhos quando nós falamos isso significa dizer que existem genes comuns que quando você fala em cor do pelo cabelo barba cor do pelo cor da pele e cor de olho você tá falando de pigmentos pigmentos que são produzidos por células e esses pigmentos não vêm do além eles são resultado da expressão dos seus genes então são múltiplos genes não é apenas um entendeu? a epistasia que chama isso? não é interação gênica mas quando um gene determina mais de uma característica interação gênica é quando a característica é determinada por mais de um gene entendi e essas três características possuem correlação por exemplo vocês conhecem uma pessoa ruiva de olho castane geralmente é verde ou azul claro pode ocorrer? pode mas geralmente é olho verde ou azul claro se eu perguntar pra vocês a maior frequência de olhos claros é entre a população branca ou entre a população preta? ela é nossa exatamente entre a população branca eu não estou falando branca né população mundial ou população de um país? oi? população mundial ou de um país? pode ser que é de um país porque de um país existe na África a maior população ela é albina tem pessoas que tem olhos verdes olhos azul então mas ele falou negro no sentido negro não albino né mas albino também é negro não é? calma ou outra treta não é isso tipo a falta de segmento é mas não seria por exemplo eu só conheço uma pessoa negra eu acho não sei pelo que eu me lembro de cabeça uma pessoa que tem olhos azuis mas tem a pele mais escura que é minha avó mas porque o pai dela era albino era negro albino e aí acabou não sei é mas é bem raro mesmo se caracteriza pela ausência de pigmentos nos pelos na pele e nos olhos olho azul se caracteriza pela ausência de pigmentação já já ouviram falar em leucismo? sim leucismo é ausência de pigmento na pele mas acerta a pigmentação dos olhos e dos pelos melanismo já ouviram falar em melanismo? né que são aquelas peles é até uma discussão se existe em humanos né aqueles pelos muito escuros quando você compra aquele peixinho de aquário e ele tem uns rajadinhos pretos sim bate no google a onça melânica é um animal belíssimo é a produção em grande escala de melanina né por meio dos melanósticos então assim se você perguntar onde existe maior frequência de olhos olhos claros é na população branca né isso é preconceito? não é nada disso é apenas uma informação biológica são fatos não quer dizer que indivíduos com a pele escura né preta não tem não possam ter olhos claros tem existe sim pessoas com olhos completamente altos a população indígena também? sim a população indígena ela é vamos dizer nós percebemos uma menor variação cenotípica né em virtude de menos de uma menor miscigenação então assim o que que nós temos? quando você faz essa pressuposição que o seu pai tem olho o seu pai né tem olho azul e a sua mãe castanho e você nasceu com olho castanho você está considerando apenas um gene e não é assim são vários genes então pode ser que durante a combinação entre as células recortivas do seu pai né você não herdou o alelo do seu pai ou se herdou ele foi compensado pelo alelo da sua mãe então não existe isso de eu ter um filho uma pessoa que tivesse olho azul ou algo do gênero e eu ter um filho existe existe uma maior tendência de você ter um descendente de olho azul em virtude da relação de parentesco com o seu pai 50% do seu genoma foi herdado dele né existe essa possibilidade sim por exemplo eu não tenho ancestrais com olhos claros então a minha tendência a minha chance de ter um filho de olho claro é menor do que a sua em virtude da relação de parentesco isso é para o bem para o mal tá por exemplo se na minha família há um caso há casos de esquizofrenia em virtude da minha relação de parentesco a minha chance de apresentar esse fenótipo é maior então quer dizer que aquela continha de botar o azinho o azão o azão é de real no caso não não é ela 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 é útil para algumas características com herança mendeliana por exemplo sistema sanguíneo 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 e para algumas poucas características a cor devine esses casos essas continhas elas são feitas para com o intuito até nobre e vocês compreendam os padrões de herança mas pode ver quando o professor ensina cor de pele aí fala assim pele albino e normal aí muitas das vezes ao terminar a explanação ele fala assim turma mas lembrem-se que a cor de pele é influenciada por muitos genes pode ser que um indivíduo albino cruze com outro indivíduo albino e tenha um descendente com cor de pele melanizada aí eu fico imaginando se você faz essa construção e desmente logo na sequência o que você falou antes não sei o que é então é um pouco mais complexo e inclusive já que a gente entrou nessa seara um dos principais trabalhos e estudos que põe o racismo e esmaga ele com a força de um asteroide é um artigo de genética e de evolução a nossa espécie surge na África em virtude de várias mudanças perto de pelo perto de pelo perto de pelo e os indivíduos ali em sua maioria apresentavam pele melanizada olhos escuros cabelos pelos escuros mutações ocorrem no nosso genoma principalmente em populações que migraram ali para a região da Europa são trabalhos lindos 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 é uma coisa maravilhosa em termos de compreensão da diversidade humana e se pensando nessas três características não é à toa que a gente percebe uma maior proporção de indivíduos de pele branca olhos claros na região lá do norte da Europa ali naquela porção sim aí aqui na segunda coluna eu tentei simular dois indivíduos de x0 aqui e aqui são dois indivíduos x0 porque a gente poderia apontar assim síndrome de Turner eles são x0 apenas um cromossomo sexual mas possuem apenas aliás mas possuem o mesmo genoma agora vocês me ouvem perdão sim não é que eu ia perguntar que nos outros gêneros homo tipo o ai meu Deus neonatal eles não eram brancos também né só correu com o sápens né isso essa diversidade pelo menos que a gente tem notícia o erectus também todos eles eram pigmentados né exatamente tem toda essa questão de divisão de terras né da questão da da giração ai não consegui fazer essa palavra mas na questão do mundo girar e aí da rotação isso da rotação que aí os países eles eram tudo agrupados e depois vão a pandemia é um pouco depois né bem mas tem muito a ver com a migração da nossa espécie em relação a diferentes continentes e as mudanças que ocorreram no nosso genoma e é o seguinte o que que nós sabemos é que ocorríamos no continente e um grupo migrou então esse grupo era um grupo constituído por poucos indivíduos pensa comigo os cruzamentos se estabelecem entre eles né o que que acontece cruzamento entre indivíduos aparentados o que que acontece você aumenta a frequência de um fenótipo quer um exemplo claro disso perigoso raça de cachorro né como que você faz pra ter um dálmata bem fácil cruza uma dálmata com um dálmato você cruza esses indivíduos um shih tzu com um shih tzu um liasa com um liasa né um rottweiler com outro rottweiler o cachorro do skubidu com outro cachorro do skubidu isso é feito isso foi feito é feito por nós em virtude ao mesmo ver o sentido de uma questão puramente ego porque isso pode isso vai aumentar a frequência do fenótipo que eu considero o que bom né bonito etc bom bonito etc né e outros contextos também da espécie dos cachorros que tem muito a ver com a evolução da nossa espécie também pastoreio velocidade velocidade é que hoje em dia é beleza beleza né o que tem de amigo meu que tem lulu na palmeirana eu tô sem misericórdia o que você faz cruza uma lulu com um lulu na palmeirana eu recebi um pudo essa semana aquele toy né que eles inventaram também essa seleção artificial que é menor que o mini ele desse tamanzinho assim ele bicha inútil né que não existiria né porque e tem um trabalho um grupo de pesquisa russo que investiga comportamento personalidade utilizando os ancestrais dos cachorros que são os lobos o que que acontece você chega lá até aquele tanto de lobo você percebe variação fenotípica entre eles ou seja animais muito agressivos e animais mais dóceis o que que eles fizeram pegaram um grupinho de dócil e cruzou entre si dócil com dócil dócil com dócil ao longo das gerações aumenta a frequência de descendentes dóciles pega o agressivo e cruza entre si animal agressivo com agressivo e assim vai ao longo das gerações aumenta a frequência de descendentes agressivos e alguns que foram cruzados aleatoriamente que permaneceram na média tem uma foto emblemática da pesquisadora sendo lambida no rosto por um lobo de tão dócil que o descendente é um filhotinho até que faz assim se a gente fizer isso com um lobo que passa aqui na universidade eu perco no rosto para vocês terem uma ideia então quando a nossa espécie migra para alguns locais é um grupo pequeno de indivíduos e eles começam a estabelecer cruzamento entre si aumenta a frequência de um fenótipo de indivíduos com pele branca aí aqui nessa último retângulo aqui eu trouxe para vocês um indivíduo triplo x xxx o indivíduo aqui e outro aqui esse indivíduo ele é azão azão azinho e esse é azão azinho azinho são dois indivíduos que serão diagnosticados com a mesma síndrome serão vai fazer o exame citogenético vai bater lá triplo x síndrome fulana de tal acabou mas eles podem apresentar variações fenotípicas não só para o sexo biológico mas para outras características sim porque o genótipo é diferente então mesmo nós apresentando o mesmo diagnóstico cromossômico a gente pode ser geneticamente diferente com relação aos nossos genes que ocorrem nesses cromossomos isso vale só para sexo biológico não síndrome de dal quando eu falo assim síndrome de dal a turma inteira trissomia do 21 síndrome de dal não é ocasionada apenas por trissomia do 21 existem translocações que podem ocorrer também e mesmo assim se eu pensar só em trissomia do 21 eu tenho lá diferentes indivíduos diagnosticados com síndrome de dal trissomia do 21 e eles podem ser distintos capacidades de aprendizado diferentes capacidades motoras alterações morfológicas cardíacas diferentes por quê? mesmo com a trissomia do 21 todo mundo eles podem ter genótipos distintos então isso é muito importante e é por isso que o fenótipo é importante eu ver a anatomia a fisiologia é importante claro que é ninguém vai falar na medicina na enfermagem na nutrição na educação física na fisioterapia e a clínica não é importante é e a clínica parte do despoço do fenótipo chega a criatura para você você não vai ver o genoma dela você vai ver o fenótipo nasceu a criança você vai ver o fenótipo então isso é importante sem sombra de dúvida que é fundamental para os direcionamentos para as outras informações que são os exames genéticos o citogenético que são os cromossomos fisiologia vamos aqui mais aqui vou até dar um pulo mas terão outras informações que vocês irão perceber aqui para a gente já direto para a expressão do nosso sexo biológico para nós investigarmos algum gênero como eu vou mandar para vocês mas a gente está debatendo o horário está avançando demais nos slides depois se vocês quiserem nós podemos discutir sobre isso tem as diferenças entre machos e fêmeas aqui eu peço perdão porque os estudos têm envolvido apenas machos e fêmeas e buscam apontar outras diferenças entre machos e fêmeas para além dos órgãos genitais para além da morfologia dos aspectos morfológicos mas também aspectos intrínsecos à personalidade fisiológicos etc então tem alguns artigos e livros que são dedicados a este contexto a influência dos hormônios e inclusive e inclusive variações epigenéticas aqui é um encéfalo de um camundongo macho de um camundongo fêmea aqui é uma representação esquemática da molécula de DNA e cada bolinha dessa amarela significa um ponto de mudança química no genoma que é epigenética então nós percebemos essas variações entre indivíduos apontados como macho e indivíduos apontados como como fêmea tá aí agora eu vou mostrar para vocês uns videozinhos que reportam para a gente a diferenciação dos sexos biológicos sim Maria? eu precisava falar sobre essa questão do comportamento eu não poderia deixar de falar que é profundamente polêmico também acho que é uma das áreas mais polêmicas inclusive eu estudei antropologia por exemplo e há uma treta enorme você faz que curso Maria? agora medicina mas eu cheguei a estudar ciências sociais também medicina eu não sei se na matriz curricular do seu curso há disciplinas da área das ciências humanas geralmente o ministério da educação obriga algumas disciplinas das ciências humanas de todas as ciências numa matriz curricular tem medicina afro tem essas metodobrigado né porque se fosse colocar é mas a gente tem agora já na primeira fase agora a gente já tem medicina indígena mas por causa daquela lei até me ajudem gente tem um número né 14 mil alguma coisa que eles foram obrigados a colocar mas antes nem insistir então a questão aí é que há né eu não vou mentir pra vocês há muitos debates entre as ciências biológicas e as ciências humanas como eu disse aqui em alguns momentos muitas das vezes as ciências biológicas ela é tratada como uma ciência dura e eu vou reproduzir a fala de uma pesquisadora americana que eu gosto muito a culpa é nossa em virtude de todo esse determinismo que a gente tem destacado que eu destaquei aqui pra vocês em alguns momentos né de tratar as ciências biológicas como uma amplitude de diversidade que não sofre influência do ambiente né sofre e muita e muito né inclusive a própria epigenética né formada a partir do meio ambiente exatamente inclusive tem alguns trabalhos que falam da influência do período gestacional eu sinceramente até hoje não abordei esses trabalhos em disciplinas aqui na universidade porque eu tenho receio de como isso será percebido porque eu tenho que tomar muito cuidado com a forma que eu vou falar porque o discurso ele pode ser distorcido e pode aumentar ainda mais a culpa sobre a gestante tem vários artigos influência dos hormônios o percentual de homossexuais xy né maior entre os descendentes mais novos tem muito dado legal muito dado tem uma doidinha lá de nova york que ela fala que o plástico interferiu ela estudou olha que loucura ela falou que está aumentando os trans no mundo por causa do plástico a interferência extremamente polêmica também não é loucura não é loucura não na verdade ah mas aí é muito determinismo né pelo amor de Deus é super estrogênio né pelo amor de Deus gente então é quase é algo polêmico como a vacina pode promover o autismo é existem pessoas que defendem sim e publicam seus dados e também tem essa questão do bisfenol né que é um composto utilizado na fabricação do plástico esse é um artigo que eu tenho por exemplo envolvendo homossexualidade com o bisfenol é isso aham inclusive aumentou aumentou a a probabilidade de homossexualidade por causa da exposição não aumentou a probabilidade mas influenciou na manifestação do fenótipo aquele que foi aquele que foi perdão a mãe que foi exposta ao plástico teve mais chance de ter um filho homossexual do que a mãe em controle que não foi exposta ou não foi controle é então nesse caso nesse tipo de estudo como envolveu humanos né a gente não tem um grupo vamos dizer assim controle porque você não a gente não pode fazer isso né não passa em comitê de ética nenhum mas eles perceberam uma influência entendi o bisfenol tem sido muito estudado no material que eu vou mandar pra vocês tem né artigos sobre transexualidade homossexualidade aí a gente pode trocar figurinhas e conversar sobre eles é bem mas tem muita polêmica então assim se você é uma pessoa que gosta de caminhar entre as ciências humanas as ciências da saúde as ciências biológicas eu também gosto muito você terá que enfrentar rodas de debate e eu gosto quando tem debate sabe é assim favorável de treta quando todo mundo é a favor ou quando todo mundo é contra não é debate é todo mundo falando a mesma coisa né então eu gosto assim que em biologia virou jargões não existe raça ponto final a contribuição da biologia é essa eu falei isso tá tudo bem tá tudo ótimo eu sou o biólogo e acabou não é assim não existe raça por quê por que não é aceito a social sim no caso é então assim a gente fala a homossexualidade é inata mas por que a transexualidade não é então a homossexualidade é inata a criatura nasce homossexual assim como nasce hétero ok né vamos deixar só nos dois por que a transexualidade não é pra muitas pessoas das ciências né de modo geral mas assim nem a homossexualidade né até hoje é profundamente polêmico também eu revisei esse assunto outro dia e não são todos os médicos né realmente não são todos os biólogos eles falam que tem a questão do ambiente também né e aí tentam achar o gene né e falam qual que é o gene da homossexualidade isso é algo que a não é inata então qual que é o gene aí acharam cinco né SNPs em 2017 lá em Harvard mas enfim é profundamente polêmico né e eu vejo esses argumentos e teve até um governo né Dione que uma vez eu passei pra você que tem um governo não foi Angola foi qual eu esqueci um governo da África que perguntou fez fez Uganda Uganda ele requisitou aos melhores cientistas americanos que respondesse a pergunta se a homossexualidade é inata ou não porque se fosse ele não ia criminalizar perdão se fosse ele não ia isso porque aí não é culpa da pessoa assim quando as pessoas não tem culpa de ser negro por exemplo que é biológico agora se não fosse inata ele ia criminalizar todo mundo na cadeia entendeu então assim e aí enfim eu não vou dar spoiler no que aconteceu pesquisa mas chegaram a ser uma conclusão os pesquisadores americanos mas eles seguiam o outro enfim sempre assim é então assim tem assim se nós desejamos caminhar por todas essas ciências eu particularmente que você sabe com essa possibilidade nós vamos perceber discursos e nós precisamos intervir e precisamos participar do debate literalmente assim o que eu não gosto muito é o seguinte vamos falar sobre homossexualidade ok falar sobre homossexualidade heterossexualidade bissexualidade pra mim é um tema transversal eu tenho que estar na roda de debate uma criatura das ciências humanas da ciência da saúde das ciências biológicas uma pessoa do povo que não faz parte da rotina acadêmica né pra nos falar lá uma série de situações que inclusive pode motivar os nossos estudos né e trazer esse pouco para o debate vamos falar sobre intersexo é uma pessoa que vai falar da biologia da medicina dos direitos né de todas as buscas por direitos que estão ocorrendo que eu particularmente não tenho ideia de todas porque são muitas e assim esse é um debate racismo quem que debate racismo no Brasil ciências humanas aí eu pergunto nós temos lá pele que a gente chama de normal me explica a diversidade de tom de pele tem a pele normal é que a gente fala né lá no ensino médio pele normal a cor de pele o albino todo mundo sabe falar assim assim que não é bem assim o lápis cor de pele né terrível eu falava isso aí é bege né pelo amor de Deus explica pra mim o que é normal ou por que que existe essa variação tão grande de tons de pele da mesma coisa de tom de cor de olhos de pele então isso faz parte se a gente não entende as causas da nossa diversidade a gente não entende por exemplo que no Brasil o racismo é predominantemente pelo tom de pele eu sofro menos racismo do que minha sobrinha que tem um tom de pele muito mais escuro do que eu e é diferente do que acontece nos Estados Unidos então por que há um autor que fala em pigmentocracia né não sei quem é o cabelinho de monanga é da humanas que ele fala que quanto mais quanto mais pigmento na pele menos oportunidade etc ele tabelou os dados impressionante gente um dado eu sou o único preto do meu departamento que está instituído desde a década de 70 e que possui 30 e alguma coisa professores eu desço pelo eu estou no terceiro piso né eu desço aqui aí eu encontro com as pessoas com os terceirizados né para bater o cartão onde eu vejo maior proporção de pessoas pretas não são as pessoas que estão descendo com a partinha com o que contém no notebook essa é uma realidade e quando eu falo isso as pessoas não sabem por que que os nossos tons de pele são diferentes assim é uma coisa muito chocante sabe e são dados velhos não são dados novos que foram publicados agora né cinco anos atrás é dado antigo que já deveria ser incorporado informação que deveria ser incorporada a bibliografia do ensino de modo geral não apenas no superior mas também no ensino médio fundamental teve um pesquisador para ser rapidinho só mais um eu achei interessante essa fala porque eu lembrei agora tem um pesquisador americano muito importante urologista aí enfim cometeu uma vergonha porque ele falou que em 2018 isso em 2018 falou que a bissexualidade não existia aí o gênio da raça ele falou assim ah porque veja bem eu fiz um estudo que quando eu colocava um anel peniano e mostrava imagens a pessoa ou tinha ereção no caso homem né no caso homossexual olhando para homens pelados ou olhando para mulheres peladas aí ele só baseado nisso em nenhuma outra questão ele falou assim logo conclui isso em uma grande revista em 2018 mais de 50 anos de estudos da bissexualidade logo conclui que a bissexualidade só é possível para mulheres que ele tinha visto que no caso do clitóris era diferente só que para a bissexualidade masculina é mito e aí atacaram virou um escândalo aquilo né aí criaram até um instituto depois porque é muito simplismo né e ele não tinha a menor preocupação de um cara importante super citado urologista você falou uma palavra que ela é muito interessante no que a gente está discutindo simplismo por exemplo nós discutimos a sexualidade orientação sexual por exemplo aí nesse contexto deslocada de outros de outras características como a gente pode falar da sexualidade sem perceber um importante domínio da personalidade chamado abertura por exemplo o grande artigo de 2019 sobre a homossexualidade foi publicado na science muito mal interpretado aliás o artigo é bom ele foi mal interpretado pela mídia não acadêmica ele você precisa discriminar categorizar os indivíduos os indivíduos eles respondiam questionário aí neste questionário era o indivíduo era definido como homossexual e heterossexual enfim com base no se ele já teve relação com o indivíduo e a gente sabe que não é assim o indivíduo pode ter nunca feito sexo com outro indivíduo e ele se entende como homossexual ou hétero eu não preciso me relacionar celibatórios para me definir como homossexual nós sabemos disso então a gente percebe aí que algumas pessoas em virtude de inúmeros aspectos inclusive genéticos elas são mais abertas a experiências a novas experiências outros indivíduos menos e é bem interessante é claro que nós estamos ali no espectro não existe uma pessoa totalmente evitativa é o que o povo chama de antissocial na verdade é evitativo antissocial é outra coisa o pessoal confunde eu fico assim gente, pelo amor de Deus é muito comum fala eu sou antissocial você é psicopata é, todo mundo ama esse personagem é evitativo falar assim eu quero ser nas áreas TD não, gente não quero ser antissocial naquele ponto naquele nível mas, pois bem então a gente percebe que existem outros fatores relacionados com a nossa sexualidade não é apenas o órgão genital ou a nossa estrutura anatômica um hétero pode experimentar um sexo gay e não gostar aí só porque ele teve uma vez naquela pesquisa ele ia ser enquadrado como bi exatamente não é assim eu posso ter tido experiências né voluntárias que a gente sabe que existem muitas das vezes né o sexo coercitivo enfim mas não vou falar disso eu posso ter essas experiências e né e a gente percebe dentro desse recorte da sexualidade que as mulheres elas são mais abertas a essas experiências é isso é uma coisa isso é uma coisa né o que que falaram aqui eu sou o pão fico totalmente é quanto mais diversa é a pessoa mais diversa é a pessoa que é interessante né muitas das vezes por exemplo a pessoa intersexo ela acumula ela possui essa diversidade e possui outras tantas né eu sou um indivíduo intersexo eu sou uma mulher ou sou um homem ou né a gênero enfim então são muitas diversidades às vezes no mesmo indivíduo uma diversidade já choca imagina todas né que a gente infelizmente assim estamos completamente despreparados pra pra toda essa diversidade deixa eu passar aqui pra vocês esse videozinho eu vou colocar aqui o link também vou ampliar esse é o primeiro que trata da diferenciação sexual envolvendo diferentes genes aqui infelizmente não tem uma legenda em português mas ele aponta que o desenvolvimento das gônadas assim como o desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos e femininos envolve diferentes genes né que estão localizados nos nossos diferentes cromossomos aqui essas linhas coloridas representam os nossos genes né aqui é uma enzima que permite a expressão desses genes aqui é o embrião olha que bonitinho ainda numa condição né indiferenciada com relação aos órgãos genitais né as gônadas masculinas e femininas então o que se aponta né é que até aproximadamente ali a sexta semana de gestação nós temos um potencial né nós apresentamos nós apresentamos as estruturas que darão origem que podem originar tanto as gônadas masculinas quanto as femininas e de acordo com os nossos genes e com a expressão desses genes né ocorre a diferenciação de uma delas e a apoptose das células que poderiam originar a outra gônada a gente tem cloaca que nem o quentinho né exatamente o Bolsonaro manteve a cloaca né problema no desenvolvimento aqui já começa a cloaca foi pra boca né aqui já começam alguns genes ó o gene LIMI1 EMX2 LHX9 são genes que levam ao desenvolvimento dessas estruturas que podem originar tanto a gônada masculina quanto a gônada feminina não é à toa que os obstetras né ginecologistas eles apontam assim olha você conseguirá observar o sexo biológico com o filho a partir de tantas semanas né porque antes disso o tamanho né do pet não é adequado e também não ocorreu a diferenciação dessas gônadas outro gene o SFU muito importante durante a diferenciação dessas estruturas né que podem dar origem às nossas gônadas aqui mostrando a diferenciação das gônadas das gônadas não desculpa das estruturas que podem originar as gônadas masculinas e femininas as gônadas as gônadas as gônadas as gônadas as gônadas as gônadas adicionais transcripção podem determinar o desenvolvimento testicular ou ovarian do desenvolvimento desse gônado de gônada para ativar o desenvolvimento testicular de fator dooso aí agora e aí quando ocorre a expressão do sry lembre-se não basta tê-lo ele tem que se expressar esse gene ativa esse gene aqui que é o SOX9 que está lá no nosso cromossomo 17 é um cromossomo autossômico Então, a expressão desse gene ativa a expressão do SOX9. Quando ocorre essa situação, nós temos a diferenciação das estruturas gonadais masculinas e a regeneração do que poderiam ser as femininas. No contrário, quando não houver expressão do SRX, ou quando ele não ocorre no genoma, não há expressão do SOX9 e nós temos o oposto. Degeneração das estruturas que poderiam originar as gônidas masculinas e desenvolvimento das femininas. É basicamente isso que nós temos durante o início da nossa diferenciação sexual. E não ocorrendo a expressão desses dois, nós percebemos a expressão do DAX1, que está localizado no nosso cromossom X. Percebam, olha lá, desapareceu. Olha o testículo, que bonitinho. Esses dois genes aqui, ó, codificam proteínas que irão metilar, ativar o SRI. Então, é um controle muito, muito, muito bem estabelecido, né? Mas, podem ocorrer mutações, podem ocorrer variações nos níveis de expressão desses genes, e nós poderemos ter aqui variações no fenótipo, né? Como a expressão do fenótipo intersex, por exemplo. E, também, há proteínas que têm que interagir com o SRY genus adivinado ao DNA, como o SF1, o SRY interagindo com o proteínio 1, e o IFRD1. Professor, pode, nessa fase, ocorrer reversão sexual, né? Não é cura gay, gente. É, quando, acho que... É o mesmo nome. Mas, em algumas espécies, nós percebemos mais casos de reversão sexual, né? Na verdade... Que é a mudança, pessoal, do... Era para ser tal, eu estava indo, né? É isso, né? Aí, depois muda... É, eu ainda nunca li nenhum exemplo. Eu já vi exemplos em humanos. Já, né? Louco. É, mas é bem raro. É, bem raro. Porque, o que que acontece? Com a expressão do SRY, nós temos a ativação dos genes da via de biosíntese da hidrotestosterona e da testosterona. Aumenta, aumentam os níveis desses hormônios, né? Então, a gente teria que ter uma catapulta, ou seja, declina totalmente e aumenta dos estrógenos e das progesteronas. Teria que ter esse desbalanço, né? Ali, durante esse momento. Tá, acho que tá numa tese de mestrado da UERJ, se eu não me engano. Acho que é porque é desse gene WTF4, se eu não me engano. Se ele, em algum momento, ele para de funcionar, aí as células do testículo sofrem hipoptose e aí acaba criando esse tecido ovariano. Ou seja, eu já estava desenvolvendo o testículo, é. Aí para de desenvolver, ele morre e começa a desenvolver ovário. Aí eles viram que deu, dava essa reversão. Só que sim, a pessoa nascia sem rim, era... Isso, afeta o desenvolvimento de outros órgãos. De outros órgãos, é. É uma continuação, na verdade, aqui. E aqui eles mostram para a gente o cariótipo XY, os genes, o gene SRY, o FGF9 e o SOC9. E aqui o cariótipo XX, né? Não há o gene SRY, neste caso. Esse sol aqui, radiano, representa a expressão desse gene. A expressão do gene, codifica a proteína. E esse gene ativa a expressão desses outros dois genes aqui, ó. Um exemplo típico de interação gênica. Aí eu pergunto para vocês. Na aula de interação gênica, o que a gente ensina? Crista de galinha. Pergunto novamente. Qual é a diferença da crista da galinha para a nossa vida? Nenhuma. Para a vida da própria galinha ou do galo? Nenhuma também. Então, a gente poderia, e ao meu sentir deveria, substituir alguns exemplos, que por outros exemplos, né? Dentro desses contextos, dentro desses temas, que aí a gente não trataria sexo biológico como uma coisa, assim, excepcional, né? Nós não trataríamos os fenótipos do sexo biológico como coisas excepcionais. São o quê? Diversidade. E essa diversidade pode ser explicada, né, dentro desses temas que nós discutimos nas disciplinas de biologia, ciência. Aí, olha que maravilhoso. O produto desses dois genes aqui interage ativando a expressão do Sox9. E a expressão do Sox9 influencia a expressão dos genes envolvidos na via de biosíntese das testosteronas. They bind to a specific region of the Sox9 enhancer and turn on the transcription of this Sox9 gene. It is the activity of the Sox9 gene, which will continue the differentiation of cells into male specific cells. And SRY, therefore, activates Sox9. Both SRY and Sox9 are necessary for male development. Olha como o discurso muda. Ao invés de você colocar o cromossomo Y é necessário e suficiente para o desenvolvimento do macho, ele muda. Ambos, o gene SRY, do Sox9, são necessários e o suficiente eu já mudaria atualmente para o desenvolvimento do macho. Então, você sai do foco único e exclusivamente do cromossomo e também tem um olhar cuidadoso com relação aos genes. Aquele cito, aquele exemplo que nós mencionamos, esse é um indivíduo XY que apresenta uma forma alélica alélica mutante do gene SRY e essa forma alélica mutante não expressa um produto funcional, aquela proteína que ativa outro gene. Aí vocês podem perguntar assim, ué, é qualquer alelo mutante? Não, não é qualquer alelo mutante. Nós temos que perder a ideia equivocada, muito equivocada, que mutação é ruim. Muito pelo contrário. Nós acabamos de falar aqui que mutações ocorreram e essas mutações levaram ao surgimento do cromossomo X e Y. Se mutação é ruim, eu estou falando que macho, fêmea e intersexo também é ruim. Seria melhor todo mundo igual. Com as duas estruturas reprodutivas igual minhoca. Não que minhoca seja o O. Eu gosto muito do grupo. Então, mutações são coisas positivas. Aliás, nós temos as mutações neutras, sem efeito no fenótipo, e o efeito pode ocorrer em determinado ambiente. Então, as mutações podem ser neutras, há de eterno neutras, inclusive a maioria delas são neutras, certo? E algumas dessas mutações neutras podem ter algum efeito dependendo do ambiente. Ok? Algumas mutações são benéficas. Não escondem? É. Algumas mutações são benéficas. Levam à diversidade. 500 milhões de exemplos. Acabamos de falar aqui. Mutações ocorreram e possibilitaram o surgimento da pele branca, da pele ruiva, da pele albina. Isso é ruim? Ao meu sentir, não. Em alguns casos, nós devemos ter um cuidado clínico, sim. Mas, é ruim? Ao meu sentir, não. Tipos diferentes de cabelo, cor de olho, personalidades distintas. Nós temos uma personalidade muito diferente um do outro. É claro que o ambiente influencia, mas há fatores genéticos envolvidos. Nenhuma criança... Existe esse discurso que é terrível. A criança é um papel em branco pela morta misericórdia. Nunca foi. O ambiente influencia, sim. É por isso que nós temos que ter um olhar atento para os espaços de criação. Espaço de criação não é só o espaço de dente-casa. É o ambiente escolar, por exemplo. Brigar por merenda escolar não é dar comida para a pobre. Brigar por merenda escolar é ter condições ambientais adequadas para o desenvolvimento cognitivo da criança. Ninguém pensa, ninguém se desenvolve cognitivamente passando fome. Então, o ambiente é importante? É. Mas nós não somos um papel em branco. Então, mutação tem que ter uma conotação de X-Men. Meu sonho era ser a tempestade, sinceramente. É a X-Men que eu mais amo pela estabilidade emocional do personagem. E se você perceber ali, você tem mutações distintas que levam àqueles fenótipos peculiais, que chamam a atenção. Mas olha o cognitivo de cada personagem. Olha a personalidade de cada... Jean Grey é maravilhosa. Olha a personalidade instável da Jean Grey. Ela oscila de completamente social ao estado antissocial assim. Ela tem que ser controlada o tempo inteiro. Leva isso para o nosso cotidiano. Várias pessoas precisam ser controladas o tempo inteiro. Quantas pessoas nós precisamos assistir diariamente? Então, mutação é algo que leva à diversidade. A mutação é neutra? Vamos avaliar. A mutação é benéfica? Vamos avaliar. A mutação é deletéria? Vamos avaliar. E precisamos destacar. O que é benéfico e o que é deletério, muitas das vezes, depende da ponderação de cada indivíduo. Eu, particularmente, não costumo apontar se é bom... É um debate ético, não é? É um debate ético, exatamente. Por exemplo, eu estava dialogando em um evento no final de semana e eu tive que falar sobre autismo. Aí viraram para mim e falaram assim, autismo é uma doença. Eu falei assim, olha, existe um debate em cima disso. É um transtorno cognitivo? É. Que pode ter diferentes espectros. Inclusive, saiu uma novidade esses dias, acho que hoje ou ontem. Ele precisa ser percebido? Sim. Precisa ser diagnosticado o quanto antes e as intervenções serem feitas. Eu tenho amigas aí em São Paulo, no ensino infantil, que elas estão nas escolas. Eu esqueci o nome da símbolo. que se dedicam a receber alunos diversos, inclusive autistas. Ela tem três na sala de aula. E olha que terrível. Ela tem três discentes autistas, dois do espectro 3, um do espectro 1. E o autismo pode aí fazer uma interseção entre cognitivo e personalidade e ela não sabe nada. Ela não teve contato com essa diversidade na formação dela. Ela tem que aprender tudo agora. Os indivíduos estão lá, aí ela fica assim, ué, mas quais que são as causas? Eles ficam me perguntando por que que eles são assim, por que que eles são assim, por que que eles nasceram assim. O coleguinha não. Mas como decidem quem que é o transtornado? Os normais ou o autista? Não, a minha amiga. Ela fica... Não, 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 não. Não estou falando. A biologia, como ela decide? Ah, não. O autista pode ser o normal e a gente, que não é, não sei se tem algum autista aqui. A gente pode ser o transtornado. O que que acontece? Aquele fenótipo menos frequente e que surge em derivação do outro, nós, até então, muitos ainda adotam o termo anormal. Anormal, né? Meio que uma coisa estatística, né? E justo. Perfeito, exatamente. Mas muitas das vezes o termo transtorno, ele vem da área clínica. Sim, Otávio? Não, é que eu ia falar essa questão genética, né? Porque se você entende o autismo como uma deficiência ou um transtorno, a gente fica tentando entender como que esse fator genético é passado adiante. Já que você entende que um indivíduo com algum transtorno deficiente, ele tem dificuldades naturais para se relacionar, para passar esse gene adiante. Então, às vezes, você pega indivíduos com espectro autista, fatores genéticos, e você encontra aqueles genes que não foram herdados nem do pai, nem da mãe, fator ambiental. E tem todas essas questões também que, assim, quem está dentro do espectro não entende, quem está pesquisando também não entende, né? Mas é uma questão, assim, que não tem muito para onde ir, né? É multifatorial, né? Então, assim para tudo, nós falamos na biologia das controvérsias evolutivas. Homossexualidade é uma também. Como que passou para frente, né? Porque se não reproduz, como que passou a gene gay para frente, né? Como nós percebemos homossexuais em toda a história da humanidade, há registros históricos de comportamento homossexual, bissexual, enfim. Sendo esses indivíduos vítimas de inúmeras violências, né? Sendo que esses indivíduos, eles têm, em média, muito menos descendentes, né? Nós não podemos aqui falar que os homossexuais, eles têm a mesma taxa de descendentes do que os héteros. Não é assim. Que homossexuais cada vez mais, né? Transexuais, enfim. Estão tendo seus descendentes? Sim, né? Graças à conquista de inúmeros direitos, desejos, enfim. Mas, em médias, temos menos. Por quê? Né? Que esse fenótipo, como fenótipo transexual também, é recorrente. Aí tem vários artigos. É uma coisa belíssima. É muito lindo estudar isso. É muito lindo. Então, assim, podem ocorrer mutações no indivíduo. Elas não foram herdadas, certo? Podem ocorrer influências ambientais. Mas isso não é motivo para nós culparmos ninguém. E pode ocorrer que os seus ancestrais sejam héteros e gotos. Então, pode ser que minha mãe é azão-azinho. E o alelo-azinho dela está mascarado. Ou meu pai. O alelo-azinho dele está mascarado. Quando ocorre a combinação dos dois, nós temos o descendente com um determinado genótipo diferente dos pais. Então, o genótipo do filho, ele pode ser diferente do genótipo dos pais. Em virtude das diferentes combinações que podem ocorrer. E resultar em alguns fenótipos. O que o Otávio falou é verdade. Algumas características, várias, nós chamamos de características complexas. Elas são influenciadas por muitos genes. O sexo biológico é um deles. E também são influenciados por fatores ambientais. Em alguns casos mais, em alguns casos menos. Quer um exemplo? Peso corporal. Sabe quantos genes? Estimados, genes. Não estou falando azão-azinho, não. Quanto genes, nós acreditamos que influenciam na expressão do peso corporal. Desde a anorexia, que também tem traços da personalidade, do cognitivo, imitação, enfim. Até obeso. 600 genes. Esquizofrenia, 400 genes. Então, são muitos genes para algumas características, menos genes, outras mais. A gente fala muito em azão-azinho, não é verdade? Lembram de alelos múltiplos? E A e B e Zinho? A cor do pelo do coelho? Chinchila, Himalaia, capa-taquada toda? Já há muito tempo, nós não falamos mais em alelos múltiplos, porque não faz sentido. Sabe quantos alelos já foram identificados para o gene relacionado com o alcoolismo? O ADLH2. 200 alelos diferentes. É muita coisa. Professor, explica rapidinho a diferença que é a sequência única de nucleotídeo e o que seria o gene. Porque eu vi que é uma coisa bem técnica, gente, é bem difícil entender isso. O gene, eu vou falar aqui bem direto, porque gene é algo que em biologia a gente não consegue conceituar, em virtude da diversidade. Mas o gene refere-se à sequência de DNA. Isso para quase todo mundo, exceto alguns vírus, né? Igual o COVID. O genoma do COVID é o RNA. O HIV, né? Também o genoma do HIV é o RNA. Então, fora essas exceções, esses vírus, né? O gene é uma sequência do DNA, como eu mostrado naqueles filmes. Grande, né? Não é só uma letrinha no aminoácido que mudou e... Não, não. O gene, ele possui vários nucleotídeos, né? A DNA de DNA de DNA. Isso. Aí a sequência única de nucleotídeo seria uma mudança pequena só no nucleotídeo, no caso. Ah, é. Você está falando de um SNP, né? Eu acho que esse é o nome, né? Se eu tinha falado o nome errado. Não, perfeito. É um polimorfismo de nucleotídeo único. Isso. Aí é mudança de uma basezinha só. Mudou uma adenina para uma citosina. Uma guanina para uma timina. Isso é o que a gente chama de polimorfismo de nucleotídeo único. Que veio, que é um termo que veio substituir aquela decoreba, sabe? Mutação neutra, mutação só que negócio lá. Mas existem outras fontes de variação também. Já ouviram falar em Barbara McClinton? Barbara McClinton é uma das geneticistas mais influentes do mundo. Ela ganhou o prêmio Nobel em 83, sozinha. Morreu em 90. Ela ganhou o prêmio Nobel por descobrir os elementos móveis. Transposons e retotransposons. O nosso genoma, ele possui em torno de 50% de elementos móveis. Essas sequências de DNA podem mover no nosso genoma. Aí eu tenho lá um gene bem bonitinho. Vem um elemento móvel e está forte. Insere aqui. Muda tudo. E você muda o fenótipo. Então, quando a gente fala em diversidade biológica hoje, em termos de DNA, a gente destaca demais. Demais. A nossa espécie, os grandes primatas possuem rabo, cauda. Sim, né? Orangutã, cipanzé, gorila. Espécie subnárvica. Não, nós não possuímos cauda. Diferente de outros tantos maníferos, né? Diferente de pequenos primatas. O saguizinho possui cauda. Sabe o que aconteceu? Um elemento móvel chamado alu, que acontece muito no nosso genoma, foi lá e inseriu. O gene não se expressou mais. Começaram a surgir indivíduos... Saguizem rabo. É, por exemplo. Nossa, coitadinho. Ou seja, um elemento móvel. Então, a nossa espécie não possui rabo, nós não possuímos cauda, né? Inclusive, tem as consequências negativas disso. Mas ok. Nós não apresentamos cauda, assim como grandes primatas, orando-tanque, chimpanzé, obomo, assim vai, em virtude desse elemento móvel que se inseriu antes do surgimento da nossa espécie. Então, acho que para finalizar, que é 22 horas, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, não deu para falar nem 10%, mas eu vou mandar todo esse material para vocês, porque é muito diverso mesmo. E eu imaginei que teríamos muitas colocações, ponderações e perguntas. E o que eu queria deixar como mensagem principal é que vocês, seja por uma questão pessoal, seja por uma questão clínica, seja por uma questão profissional, a Maria vai assistir o indivíduo intersexo na sua atuação clínica, ou se vocês forem dar aula sobre esse tema, enfim, ou por curiosidade. Pensem sempre em ir além dos seus cromossomos sexuais. Pensem que o cromossomo X, ele é essencial. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas até então, todas as evidências me indicam que ele é essencial, porque há muito mais nele do que o nosso sexo biológico. O cromossomo Y também é essencial, porque ele leva à diversidade de sexos biológicos, intersexo, macho e fêmea. E isso é algo intrínseco à nossa espécie e às relações entre as nossas espécies. Porque o sexo biológico, ele tem impacto no nosso pró-social, nas nossas relações sociais. E a relação social para a nossa espécie é algo muito importante. Haja visto que uma das principais punições sempre foi a solitária, seja o indivíduo culpado ou não. Nós percebemos claramente o impacto da pandemia no nosso emotivo, no nosso afetivo, na nossa personalidade. Porque nós fomos obrigados a ficar isolados totalmente, ou por um tempo, enfim, agora, que nós estamos restabelecendo um pouco mais de contato. Então, o sexo tem muita importância para além do aspecto reprodutivo, para além de aliviar os hormônios, ele nos permite relações. Nós partimos para as conquistas, certo? E isso, inclusive, mexe com a nossa expressão. Eu não vou falar que estou vestido assim, só porque, ou quando eu coloco trança, etc., só porque eu quero fazer uma homenagem à minha cultura, à minha origem, não é só por isso. Nós não podemos... Quer seduzir. Nós queremos seduzir, seja para o tipo de relação que a gente deseja ter. Eu quero conquistar amigos, vamos lá. Desde que isso não interfira, não represente um estresse negativo. Mas é isso. Pensem sempre, para além dos cromossomos sexuais, para os genes. Há muita informação, vocês vão ver, desde a década de 90, 80, que já era para compor as nossas bibliografias. E talvez seja uma luta, principalmente minha, que atua como docente de licenciaturas, de trabalhar isso de forma mais empática no processo ensino-aprendizagem, para que esses profissionais reconstruam o processo ensino, ressignifiquem, né? O processo ensino-aprendizagem nos outros grupos. É isso. Muito, muito, muito obrigado. Gostaria de agradecer também a sua irmã com a sua irmã com a sua irmã. Foi muito boa a sua aula. Eu queria até perguntar mais, conversar mais, mas infelizmente a gente tinha um tempo com o tempo curto, né? Tem horas, é pouco ainda mais para falar sobre o sexo biológico. Mas isso não impede de você comparecer mais uma vez aí, em algum momento, para nos agraciarmos com a sua sabedoria, né? Vamos, sim. Sempre que vocês precisarem, estou extremamente à disposição. Inclusive, quero até convidar a Dione para o momento na minha disciplina de genética humana. Ainda vou perceber qual o melhor momento, porque nós vamos começar o semestre segunda, né? Que é o segundo semestre desse ano. O calendário está todo louco. Vocês devem estar passando por isso aí também. E aí nós teremos um momento híbrido, né? Nós vamos começar remoto e tentar terminar presencial, caso não ocorra nenhuma mudança com os quadros da pandemia. Espero que não. Mas eu também estou louco para ir a São Paulo conhecer vocês pessoalmente, para que a gente possa, nas diferentes rodas, inclusive nos bares, dialogar. Se vocês precisarem, estou inteiramente à disposição. A Thais pediu para eu mandar um abração, um beijo para você, que ela não ia ficar também, né? Porque ela não estava muito bem, né? E daí... Estava com questões pessoais, inclusive, porque ela precisou se retirar. Ela queria assistir a sua aula, falei que estava sendo gravada, daí depois eu vou salvar, e eu mando para ti. Então, eu pedi para eu mandar o teu e-mail, e eu já mando para ti, já. Mando para ti, mando para Thais, já. Porque a Thais está guardando o verquivo. E eu vou gerar o PDF, e amanhã eu encaminho no grupo que você criou. Tá bom, então. Faço isso. Eu vou acrescentar a Maria. A Maria não está no grupo, né? Eu vou acrescentar no grupo. É o grupo assim. Toda vez que a gente vai ter um curso, eu crio o grupo só para o curso. Daí lá coloca... Tem um resumo, um slide do curso. E também deixa o grupo até sair o certificado. Na hora que está o certificado, o que vai acontecer o grupo? Você vai ter um teste de algum dado, e ali fica mais fácil encontrar a pessoa, né? Daí depois eu cancelo o grupo, eu não faço tantos grupos, né? Mas toda vez eu tenho um grupo novo, com um curso novo, tá bom? Eu já quero convidar vocês, eu sei que está passando do horário já, gente, me desculpa aí. Mas é que estava muito bom o tema, né? Gente, eu acho que vocês entendem. Quem não pode ficar, acabou saindo mesmo. Mas eu vou mandar as informações lá no grupo. que o próximo curso vai ser sobre... A gente vai ter dois cursos, né? Para finalizar o grupo. Dia primeiro vai ter um curso sobre intersexualidade e religião, com o Carlo Braga, que é, inclusive, uma ativista da Abrae também, né? Ele é docente, doutor em religião, é docente da Universidade Federal do Pará. E daí na outra, né? Dia 15 de dezembro, eu estou procurando o professor, porque está difícil, vocês saberem de algum professor, o Elcio também sabe, de alguém que fala sobre etnia, raça, você fala, ah, intersexualidade, sabe? Ixi, tenho! Tenho! Quantos você quer? Porque, assim, existem umas pessoas que falam isso, dentro da Abrae, mas, assim, que não está podendo, né, falar muito, porque vai ter muito... Muita procura, sabe? Então, não vai ter agenda. Eu precisava se indicar, se alguém depois você precisar me indica, me manda, manda um minuto. Eu tenho, assim, uns três em mente, mas eu tenho um que é bem, assim, tipo, cirúrgico. Sim. Vamos lá, então. Daí a gente combina. Mas, obrigada, gente. Obrigada, professor, que falha. Bem, para vocês se cuidem. Beijo. 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 Deixa eu soltar aqui.